Boa noite, boa noite MW, um abraço MW, boa noite Grande Falcone, boa noite Ursolino Telegram, meu querido, boa noite Rochar, é Ursolino, ainda faltam algumas cartas do baralho né, boa noite Xochon, meu querido, um grande abraço pra você Xochon, o Data O Data hoje pediu pra mim um iFood, eu tô com um filho adulto, agora eu tenho um filho adulto, eu descobri que eu tenho um filho adulto, um abraço pra ele também, um abraço pro Meneghele, um abraço pro Reptile, um abraço Cantizus, um abraço João, Meneghele, estive assistindo o episódio a respeito do Marcelo Nascimento no NVP, há pouco gostaria de deixar registrado, Hernani, que pérola de episódio foi aquele, sucesso NVP ou sucesso primitivo Mas ô Meneghele, lá não é, nem lá, nem aqui é curso de sociopata não, usa pro bem tá, por favor tá Meneghele, não usa pro mal não que você vai se fuder, vai morrer aí usa pro bem tá, tudo que você escutou lá é pra usar pro bem, se você usar pro mal você já sabe onde você vai parar né filho, uma boa noite WL, meu querido, grande abraço pra você WL, WL, você tem uma semana maravilhosa meu irmão, de verdade, você merece, todos vocês merecem né, boa noite NoName, boa noite Rasek, boa noite grande Bia Ciotti, um abraço Bia, boa noite Seneca, boa noite Oliveira, boa noite Rafael Ribeiro, boa noite Matheus 100H, boa noite Melvin, boa noite Mavicelo, boa noite grande Leandro Piaget, boa noite Rochar Osimandias, boa noite Wesley Bento, boa noite Gabes, grande abraço Gabes, hoje eu pretendo quitar minha dívida com você, boa noite Galinha, ou Picareta, que usa o nome Picareta, aliás, hoje o São José ganhou de 2x1 fora de casa do Marília, incrível, boa noite Psicopata Catariano, boa noite Mr. Rabelo, ô Rabelo, aquele abração pra você, uma semana abençoada viu Rabelo, que encarar a turma, não é mole não, boa noite Foyer, boa noite Jorge Romano, boa noite Nato, boa noite Lucas, boa noite Digital Animals, ô Rabelo, quando acaba o Fantástico dá tristeza a você, sim ou não, boa noite Frisa, dá boa noite pra mim Hernani, é minha primeira vez aqui, pois não, boa noite Frisa, boa noite Alemão Quilombola, já tem as pessoas pra participar de hoje, ô Alemão, vou te mandar lá no, vou te mandar aqui no Telegram, tá, chora Alemão Quilombola, só chegar tá Alemão, você é diretoria Alemão, boa noite Homem Humildade, boa noite Ander Soldier, boa noite Nato, um grande abraço Nato, você fez aquele negócio do LinkedIn e Cato e vagas.com, tá chovendo de vaga lá no sul Nato, resolve isso, um abraço pra você Nato, tá com oportunidade Nato, a sua chance é agora filho, boa noite Grey Werewolf, boa noite Cabal, boa noite Death Guy, Death Guy, não esqueci de você, me chama depois pra gente gravar, boa noite Sancto, boa noite LCP, boa noite Antônio Smith, boa noite Lucas, boa noite Clemente Matias, boa noite Francisco, boa noite Breno, boa noite DSG, não, nunca vi 12 macacos, boa noite Jorge Romano, boa noite DRP de Archives, boa noite Efraim, boa noite Ratão 57, boa noite Vini G, grande abraço Vini, boa noite Dona Guiar, membro Pobrão 10 meses, ô Doni, um abraço pra você, você tá usando a minha foto aí Doni? Ué Doni, você tá usando literalmente a minha foto, grande abraço, boa noite Alex Oliveira, boa noite Fopa, boa noite Croc, boa noite Valt White, boa noite Samuzinho, boa noite Gemalaki, boa noite Travis, traz dois malucos do Opala 71 pra falar de culpa, ih, aí vai ser complicado porque eles tem um corpo no porta-malas, pode crer, esse que é o problema, boa noite, beijo de pardinho, tudo bem Blue? Ô Blue, o importante é você tá bem, Blue, o importante é você tá bem, responde pra mim, responde pra mim pros ouvintes, Blue, você tá bem? Oi, tudo bem? Tô, 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 é, tô, tô, é, continua a mesma coisa, mas tô, tô, tô legal Essa é a típica piada que não perde a graça, cara, eu continuo achando engraçado do mesmo jeito que eu achava antes, Blue, responde pro ouvinte, tá tudo bem Blue, fala aí, tá tudo bem ou não tá tudo bem? Oi, tudo bem? Tô, 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 é, tô, tô, é, continua a mesma coisa, mas tô, 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 tô legal Legal, bacana, Blue Boa noite, Lucas Venturini, grande abraço, boa noite, Zulu das Cavernas Cheguei a tempo da rua, tudo bem Boa noite, Maurício, boa noite, Marcos, boa noite, Walla, boa noite, Isaac, abraço, Isaac Boa noite, Ismael, boa noite, Zulu Boa noite, Evandro, boa noite, Chuck Betel Ontem ganhei 500 contas, postando 100zão no azarão do FC 293, épico demais E quem apostou no São José ganhou Boa noite, Rafael Souza, boa noite, Gui, boa noite, Henrique 4D Ô, eu conheço um cara que tá lá no meu Twitter, o cara tá faturando alto, apostando no São José Eu, torcedor do São José, não tenho coragem de apostar Aí é uma foda, boa noite, Lima Aí, patrão, tô num trampo que tá me matando aos poucos, mas em pleno governo Lula Não pode largar o osso assim, vamos levando Ô, Gray, você tem que olhar, é... Bom, das duas, uma, uma renda secundária, você começa a pensar em arrumar outro emprego Ou outra oportunidade Eu conheci hoje um cara que largou o ramo de autoescola pra dirigir de Uber E também fazer motorista particular pra evento e empresa Se falar pra você que é fácil fazer isso, é mentira Mas, quer dizer, em alguns casos você faz a migração de carreira e vai Não tô falando que é fácil, né? Ah, não vai lá e migra, não é simples assim Mas em alguns casos você faz a migração Boa noite, 21B, grande abraço pra você, meu irmão Boa noite, Cass Jones, boa noite, Rodrigo Ferreira Boa noite, Maximus Meta, tô cansado, grande dia Eu também Aliás, eu estava no ponto do jogo do bicho Não sei se é crime falar isso na live, mas eu estava lá Fui lá visitar, conhecer Boa noite, Wolfenstaufen Boa noite, Ismael Meu CRB meteu seis hoje no Vitória, mentira CRB Cara, como vocês conseguiram isso? O Vitória é líder Como vocês conseguiram isso, cara? Que macumba foi essa? Caraca Boa noite, Bill Boa noite, Pedro Henrique Boa noite, Anthony Smith Boa noite, Rodorigo Rodorigo, aquele abraço pra você, meu irmão Gosto de você de graça, Rodorigo Boa noite, Reptile Boa noite, Senna, gostoso Ô, Senna É... Eu vou resolver, eu vou ver depois lá Agora, acabei de chegar em casa Eu literal cheguei em casa e abri a live Boa noite, Baraca Boa noite, Acervo Fute Boa noite, Felipe Cunha Boa noite, Thiago M Boa noite, Alex ODS É, mas, Senna, o combinado era doze, tá? Só lembrando, refrescando sua memória Mas, depois a gente conversa Fica tranquilo Boa noite, Pato Miguel Boa noite, Aquina Boa noite, Felipe Urcecino Boa noite, Davi Sampaio Boa noite, Império Brasiliano Não, mas, ô, ô, Senna Depois eu resolvo com você Fica tranquilo Boa noite, Matt Rendon Boa noite, Lucas Boa noite, Felipe Medeiros Será que algum ouvinte vai aparecer no Fantástico? Acho que sim O Murro no Pote foi disputar torneio internacional de Muay Thai Boa noite, Dom Renan Boa noite, Sobrinho Mas não é essa a resposta que você queria, né? Não era essa a resposta que você esperava que eu ia te dar, né? Muito bem Senhor Blue aqui Ih... O senhor Big Blue tá por aqui Boa noite, Vesúvio Grande abraço Boa noite, Nobody Só você pra me salvar dessa fossa, mulher é foda Ih... O que que foi aí? Boa noite, Matheus 100H Live ultra, mega, importante, urgente Muito bem Boa noite, Yuri Pimenta Oi, Yuri E o Vasco? E o Vasco? E o Vasco? Ué, o Vasco só joga agora? Dia 13? Não, dia 16 Ah, mas então os jogadores pegaram uma folga boa Boa noite Boa noite Dona Aguiar Boa noite, Vinícius Caetano Boa noite Felipe Urcesino Boa noite Sim, patrão Tô ciente das oportunidades Mas é de ir para o sul Em seis meses Acabei de matricular no Senai E vou ir em seguida Então tá bom Um abraço, Nato Boa noite, VT Wave Boa noite, Ogroide Boa noite, Kaelos Boa noite Zeca Bundão Grande abraço Boa noite, Wallace 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 Boa noite, Beck 660 Valeu, Império Brasiliano Por causa dos dois reais Hernani S2 Maluca Muito bem Bonito Que bonito Boa noite Matt Random Boa noite, Monarco Flamenguia Boa noite Boa noite, Gri Wigo Boa noite Grande Tomás Cardoso Boa stream, patrão Já está tarde Aqui amanhã eu escuto Combinado Vai ficar aí no ar Patrão Fiz a troca pra membro patrão Mas ainda não recebi meu benefício O YouTube me passou a perna? Não Deve tá lá o link Impossível O benefício seu é Que você participe do grupo do Telegram Conversa direto com a gente Hernani Podia fazer uma paródia da música Vou deixar do Skank Vou, Jorge Muito bem Boa noite, Igor Souza Você investe seu dinheiro em que? Então, cara Nesse momento Eu tô investindo em infraestrutura Exemplo Eu vou gastar uma nota agora Pra montar o computador Vou Vou comprar Já tô com a grana Pra comprar o gabinete A fonte É E pagar a montagem dele Que eu não vou mexer com isso Nem fodendo Depois que queima Bom Rapaziada Agora é o seguinte O Alemão Quilombola Vai vir? O senhor Alemão Quilombola Vai vir? Se for vir É agora, filho Puta Cadê o Conets? O Conets tava aqui Saiu Bom Eu vou esperar Pra ver se vai aparecer alguém aí É Hoje tem vaga Pra três pessoas E depois A gente segue Com a live Eu preciso de três pessoas Já tá o Vesúvio aqui Já vou conversar com ele Cadê o Conets Que tava aqui? Hoje tem vaga Pra três ouvintes falarem Ah Essa live aqui É muito boa Tá aqui Eu gosto de bater um papo Porque aqui a gente sai Muita coisa importante Hernani Também é considerada afeminado Não Nunca li o livro Raiz do Brasil Beleza Pardinho Se quiser música Hoje eu toco Jesus os abençoe Maria os guarde No coração E José os proteja Amém Apesar que Pardinho Amanhã Eu tenho que acordar cedo Filho Vocês não querem deixar Essa música Pra Terça-feira Não Eu acho que tá Meio tarde Eu acho que tá Meio tarde São José dos Campos Na série A É real? Calma Um passo por vez Um passo por vez Falta mais um Ouvinte O alemão Quilombola Chegou Cadê essa porra Desse conetes Que tava aqui Saiu Vai Vai ter filme Hoje Não Vesuvio não participou Max Movimento Hoje tem filme Gordo Hoje tem filme Opa Chiquinho Chegou na live Tem que mandar uma carta Pro Chiquinho Dei uma gozada Violenta Hoje Não Dei uma gozada Violenta Hoje Receba Obrigado pelo Cincão Chiquinho Grande abraço Pra você Meu irmão Eu tenho que mandar Uma carta Pro Chiquinho Não é zoeiro Eu vou mandar Uma carta Pro Chiquinho Carta Papel Caneta Esse Chiquinho Também Ele e os Luvas É um caso De amor Valeu Caelos Bem vindo Ao membro Pobrão Meu irmão Caelos Você é meu patrão Te aguardo Lá no grupo Do Telegram Grande abraço Hernani Pode falar de como Ficou o caso Lá da bosta Luca Então cara Conversei com o advogado Ele olhou tudo Falou que não tem nada De Que é uma bobeira Que é um print Se der alguma repercussão Eu vou lá na delegacia De crimes virtuais Abro um boletim De ocorrência E acabou Ele analisou Viu se tinha alguma coisa Pendência Algum problema De polícia civil Não Pior que eu tenho A voz fina Já ensinei A corrigir voz Ratão 157 Ouça Live Fórmula da comunicação Envolvente Aqui no meu canal O primeiro programa Eu te ensino A mudar de voz Boa noite Rafael Gameplay Eu te ensino A mudar a sua voz Ah Hernani É mentira Não tem como mudar a voz Hernani Você é mentiroso Você é um pilantra É Você tá mentindo Com as pessoas Que a voz Que tem como mudar de voz Eu provo Prazer Essa era minha voz Seis anos atrás Prazer Essa era minha voz Seis anos atrás Merda Isso é uma bosta Pra você perder tempo É Lembrando que esse programa Aqui tem Facebook Vão Prazer Essa é minha voz Hoje Então Tem como você Mexer na sua voz Você vai ter que jogar Ela num tom Acima E você faz alguns Exercícios práticos Funcionais Que você muda de voz Se o problema Da sua afeminação É voz Você vai fazer Determinados exercícios Outro problema Sério De pessoa afeminada É falar pra dentro Isso vai atrapalhar Em várias áreas Da sua vida Você precisa falar Pra fora Então Falar pra fora Eu também ajudo Lógico Você tem que se esforçar É óbvio Aqui não é milagre Santo Hernani Mas Eu ajudo lá Faz Os exercícios Que resolve a vida Não Sotaque Eu ainda tenho bastante Inclusive hoje Uma pessoa Falou comigo 30 segundos E descobri qual era de Minas Parabéns Hernani Agora você tem Um microfone melhor Muito Mesma coisa Tá bom Tá bom Vocês querem me convencer Presta atenção Vocês querem me convencer Que a minha voz Tá igual Isso aqui Ah não Eu vou ter que voltar De novo aqui Pera aí então Vocês devem estar falando Pra me tirar Mas eu vou perder Meu tempo Abrindo aqui de novo Após anos de afeminação Então olha aqui o conselho Que esse jirico Mandou Pro rapaz Presta atenção Olha o conselho Que esse jirico Deu pra esse rapaz O e-mail Minha mulher Se tornou Autoritária O e-mail Minha mulher Se tornou Autoritária Bom dia Estou numa relação Há 14 anos Bom dia Estou numa relação Há 14 anos Tá a mesma coisa? Você sabe que não tá Você sabe que não tá Minha princesa Agora pera aí Agora deixa eu focar aqui Tá faltando mais um Ouvinte entrar ali Deixa eu ver se já entrou Entrou na live Valeu Henrique Bem-vindo ao membro patrão Henrique Você é meu patrão Te aguardo lá no grupo do Telegram Um abraço pra você Meu irmão Fica com Deus Te aguardo lá no grupo do Telegram Você é meu patrão Grande abraço Rapaziada Agora eu preciso ir É a voz ficou mais afeminada Isso aí Grande abraço Beijo de Pardinho Meu querido Be real Gusta Fechou Beleza Tamo junto Pardinho Hoje eu toco a sua música Em sua homenagem Grande abraço Meu amigo Pardinho Meu querido São José ganhou hoje Tô feliz Valeu Rafael Ribeiro Caraca Chuva de membros Chuva de pessoas Assinando membro Valeu Rafael Ribeiro Bem-vindo ao membro patrão Você é meu patrão E eu te aguardo lá No grupo do Telegram Grande abraço Rafael Nós temos que gravar aquele programa Eu tenho que mandar a pauta Para você e para o outro rapaz É o programa sobre discurso delirante Esse programa vai ajudar muita gente Faz Hernani Faz esse teste Ah mas pera aí Só um minutinho Pintor Ari Só um minutinho Tá Já mexo com isso Calma aí Hernani Você tem medo de vazar Para o mainstream Medo é uma palavra muito forte Medo é uma palavra muito forte Eu não tenho pressa De ir para lugar nenhum Serve assim? Melhorou? Melhorou? Ou não? Medo é uma palavra muito forte Eu não tenho pressa O boné você compra direto comigo Império Brasiliano Ou no privado Você me chama Ou você manda e-mail aí Nesse que tá na descrição E esse e-mail também é Pix Se quiser mandar um Pix brabo Pode mandar também Que eu agradeço muito É Boa noite Fui meio bêbado Conhecer o pai de uma mulher Que eu acho que está interessada em mim Foi puro luz Mas e aí Deu uns beijinhos nela ou não? Pô Essa frase ficou bastante ambígua Fui meio bêbado Conhecer o pai de uma mulher Que eu acho que está interessada em mim Quem? O pai ou a mulher? Vindo de você, grife? Tenho medo da resposta Mas eu entendi que é a menina que está afim de você E aí Deu uns beijinhos? Sim ou não? 2.050 membros entrando no canal Muito bem Quantos membros você quer entrando no seu canal? Aí você pegou pesado O que você faz para melhorar a iluminação? Então Essa sua pergunta é muito boa Eu inventei de Boa noite Neuromarca Grande abraço para você Ô Neuromarca Amanhã eu vou fazer O possível e o impossível Para que Possamos Honrar aquele combinado É Eu tinha alguma coisa para falar Você me interrompeu meu raciocínio aqui Eu ia falar alguma coisa Eu ia falar alguma coisa Cara Eu ia falar alguma coisa Vocês me interromperam meu raciocínio Ah é a iluminação Aí Eu comprei uma iluminação Um negócio daquele que é um círculo Com luz Da China Foi muito bom Não vou ser ingrato Mas durou um ano e acabou É o Rafael Gameplay Temos celebridade na live Grande Rafael Gameplay Um abraço para você Celebridade Minha live tem frente de celebridades Sinto muito É Aí É o Ring Light Aí comprei o Ring Light Da China Aí Usei um tempo Sabe Só que aí A coisa da China não presta Vamos mentir Aí deu um ano e pouco Estragou E aí começou a me dar muito trabalho Sabem o que eu fiz Eu pensei em comprar outro Ring Light Mas sabe o que eu fiz Eu notei o seguinte Em vez de mexer com essa bosta Eu vou lá e vou comprar Uma daquelas luminárias de escrivaninha E vou meter uma lâmpada E um abraço Foi dito e feito Foi a salvação da lavoura Entrei dentro da loja lá Comprei uma luminária dessa De De escrivaninha normal Essa que tem um braço articulado Comprei um Uma lâmpada Não sei de quantos watts Meti aqui E se eu quiser ainda bota uma sacola ali Que ele Dá um efeito Fica parecendo que eu tô num estúdio Lidar com mulher manipuladora Só pra comer ela E depois fuder com ela Planejar Não, 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 não Delírio puro Já começou a delirar já Delirar Tá delirando Já é hora de ir pra cama, bebê Vai pra cama Papai vai xingar Papai vai ficar bravo Acabou o fantástico já, viu Já é essa hora Já é hora de Tá na cama já Boa noite Hernani Me chamaram de aso Não aprovaram minha solicitação Pra entrar no grupo Do Facebook Foi você Não Mas se você responder as perguntas Não tem como não entrar Então você não respondeu direito Aí talvez explica Que você tenha sido chamado de aso É, agora tá menos Weirdo Parabéns Muito bem Obrigado É porque Sem luz Fica parecendo que é um esquisitão Né Muito bem Mostra o seu ringue É Bom princesas Agora acabou o papo Tá Agora nós vamos Seguir com a live aqui Bom Tem dois aqui Vai entrar um terceiro Ou não vai É a última chamada Tem espaço pra mais um É Caralho Mas hoje tá difícil Fazer essa live Valeu Yuri Obrigado pelos dois reais Vaquinha e Fernando Compraram uma flashlight Pô, eu agradeço Os dois reais Mas eu tô feliz Com a luminária Funciona Pra que que eu vou mexer Com coisa Um negócio desse Isso aqui tá bom É Boa noite Você nunca esclareceu História de cagar sangue Isso é mentira Explica essa dos primórdios do canal Nunca caguei sangue Na minha vida Graças a Deus Obrigado Deus Isso aí foi uma das bobeiras Que vocês inventam Igual a história Da dona Nenê Um dia vocês vão Me prejudicar com essas merda aí Um dia vocês vão Me dar problema Com isso aí Nunca falei Negói de dona Nenê Vocês ficam falando Aqui é assim O povo inventa as coisas E vai virando Vai virando Bordão Não se mexe em time Que tá ganhando Boa Excelente É Investe uma cadeira Assim Devagarzinho A gente vai sempre melhorando Computador novo Eu já vou colocar mais coisa A gente vai jogar mais jogos Sempre vai tudo melhorando Patrão Inócio São José Voando Está voando Ô princesas Última chamada Vem Vem mais alguém Ou não vem Essa é a última chamada Pra eu começar Depois que eu começar aqui Ninguém me para mais É a última chamada Vou dar a última chamada Vem mais alguém Ou não vem Fiz a última chamada No grupo do Telegram Hernani O CAP digita no chat Mas não aparece Tu pode ver se ele está banido Rodorigo Rodorigo Não entendi nada Da sua pergunta Eu vou ver aqui Vamos lá Eu vou tentar Eu tentar entender A sua pergunta Deixa eu ver aqui Se o CAP está banido Vamos lá Não Não está Bom Não vem mais ninguém Então fodeu Então Então não vem mais ninguém Cara Dá espaço Pro primeiro que entrar O primeiro que entrar Consegue falar Os outros Eu vou tirar da live Tá O primeiro que ele clicar Clicar nesse link Entrar Fala Valeu Ivan Obrigado pelo mesmo patrão Ivan Você é meu patrão Já faz muito tempo Eu te aguardo lá no grupo do Telegram Tá Ivan Grande abraço pra você Muito obrigado Valeu Cassie Jones Obrigado pelos 5 reais 5 pila pra comprar uma água com gás Tamo junto Soquinho Cassie Jones Deus o pague Muito obrigado Irmão Vamos Não vai entrar mais ninguém Então Então vai só com 2 Então vai só 2 É Tentei de todo jeito Tá Pronto Entrou 1 Mas está dispositivo não conectado Fael Arruma esse dispositivo aí Pronto Tá me ouvindo aí Fael Alô Boa noite Boa noite Você que é o rapaz do Gameplay Caramba Como que você descobriu É Porque eu vi Fael Já deduzi Eu acabei comentando sem querer Na conta principal Sem problema Ah Você tem Porque você tem vergonhinha Né Ah Peguei você É pô É isso aí Tá bom Só um minuto que agora Vamos então começar o negócio aqui Ô Vesuvio Tá aí filho Tô aqui Hernani Tá ouvindo aí Tá bom o áudio Tá estourado Então tá bom Então apresentando Ó pros ouvintes que não viram o outro Você Depois assista a live lá Sobre Vamos Falar de Culpa Que é muito boa Tiveram relatos lindos Edificantes ali Muito edificantes E É Realmente É É Transformador Essa experiência Tá Depois É Teve muita reflexão Eu me emocionei duas vezes naquela live Porque realmente foi muito bonito Pessoal É o seguinte Eu comprei na livraria Não me lembro qual foi Acho que foi a Cultura Não sei se foi Cultura Ou se foi Coritiba É Um baralho pedagógico Chamado Vamos Falar de Culpa Da editora Matrix Tá Não tô fazendo propaganda Mas é Esse baralho aqui Ele tem função De Ô Zircon Um abraço pra você Um salve Agora para de spamar aí Por favor É Esse aqui é um baralho pedagógico A função dele é É Ele foi feito de uma forma Que a função dele é Resgatar É Respostas E entendimento Do Do nosso Interior Do nosso âmago Pra Entendermos qual que é a nossa relação Com a culpa Isso aqui foi projetado Pra Ser conduzido Pode ser utilizado em terapia E Ele tira Determinadas Respostas Da gente Que a gente não imagina Que tem Qual é a nossa relação Com culpa E qual é a nossa relação Com Culpar As outras pessoas Como nós lidamos Com A responsabilidade Das outras pessoas Tá Então Eu vou Começar Tá Durante a sessão Aqui Eu não posso parar Vesúvia Pra funcionar Você tem que Para funcionar Tem que Ah tá Ô Cap Agora você explicou O Rodorigo não explicou direito Agora Tá vendo Rodorigo Agora que você disse Você espera um minutinho Que eu vou resolver o seu problema Tá Ô Ô Cap Agora só um minuto Eu vou resolver o seu problema É que o Rodorigo não soube explicar Agora que você explicou Depois eu vou resolver o seu problema Agora eu preciso focar aqui E eu preciso que vocês foquem Vesúvio Para isso funcionar Você tem que Não Não tá ligado a mais nada Você tem que tá numa posição confortável Você tem que É Se possível for Não ter uma luz forte aí na cara E você É Tem que tá Focado somente aqui Ok Sem prestar atenção em mais nada Senão não funciona Ok Beleza Tá tudo favorável aí Bora Tudo certo aqui Tudo certo aqui Vesúvio Você costuma Ter pensamentos Ou comportamentos Autodestrutivos Todos os dias Quais? Tipo De não me achar bom Bastante pras coisas De Achar que Que eu não sou merecedor Das coisas E ficar mal com isso E E meu temperamento Alterar Constantemente Por conta disso Comenta Sobre Isso Eu Eu acho que eu sou uma pessoa que me Me cobro bastante Assim Pela minha situação atual Da vida Que eu me encontro Eu Eu não tô satisfeito É Não que Que eu considere que esteja ruim Mas Eu acho que eu tenho Um pouco de ego Muito grande Eu acho que a vida que eu tô vivendo agora É Muito ordinária Assim Que eu Que eu deveria tá vivendo Mais coisas Que eu deveria tá numa posição melhor E Por eu não Estar nessa posição melhor Eu Me culpo bastante Eu É Tenho esses Esses pensamentos Autodestrutivos De De Quase que meio que desistir Assim das coisas Sabe Entendo Vesúvio Quando você conversa com as pessoas Você olha no olho delas Olho Olho Não Não era assim Mas Eu me condicionei a isso Eu fugia mais Assim Das pessoas Antes Como que você se sente Nesse tipo de situação Cara Eu Eu me sinto normal Assim É É É claro que nunca o assunto Na maioria das vezes É algo pessoal Então meio que Pra mim é indiferente isso Olhar ou não olhar Eu olho porque é normal É comum Entende Cite três Atitudes Que você vê Cotidianamente E que deveriam ser Proibidas Cotidianamente Cotidianamente Eu acho que nenhuma Não tenho esse ímpeto De proibir ninguém De fazer nada Não 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 Eu não tenho essa Mas cite Ó Cite três Atitudes Que você vê Cotidianamente E que deveriam ser Proibidas Cara Eu não sei responder Essa pergunta Quer pensar? Eu espero Não tenha pressa Faça uma autoavaliação Do seu cotidiano Coisas que você vê Que deveriam ser Proibidas Eu acho que eu não sei Responder essa pergunta Hernan Ok Vesuva Imagine que Sem a intenção De ferir ninguém Você comentasse Tatuagem tribal É coisa de jeca Mas alguém no grupo Se sente ofendido E diz Eu tenho uma Como você se sentiria? Cara Eu acho que depende Muito da pessoa Mas a maioria das vezes Eu não me importo não Eu brinco com ela Sobre isso Pra Sei lá Ela não se sentir tão mal Mas eu não deixo De ter minha opinião Por conta dela Sabe? De como ela se sente Comenta isso É Que eu acho que Você não deve Esconder muito O que você pensa Em relação às coisas Claro que você não deve Ser 100% sincero Que isso daí Já fica disfuncional Mas Eu acho muito ruim A ideia de você Ficar se moldando Ao que Os outros pensam Ou como vão se sentir Vesúvio Na sua opinião Nós nascemos Com culpa Ou adquirimos Durante a vida? Eu acredito Que a gente adquire Durante a vida Conforme a gente For crescendo Então Tendo experiências Comenta Acho que nascer não É porque Eu não sou Uma pessoa religiosa Então Do ponto de vista Religioso Acho que Isso pode fazer sentido De Nascer com culpa Mas como eu não sou Então Eu acho que Só convivendo Convivendo Tendo experiências mesmo Pra Pra ter esse sentimento Logo Você Não tem uma culpa De existir De início não Em sua lista De prioridades Entre as coisas Mais importantes Da sua vida Em que lugar Você se coloca? Acredito Que Em primeiro lugar Comenta isso Bom Eu acho que Eu posso Tentar ajudar As pessoas Tentar melhorar As condições Delas Só que Eu nunca vou Conseguir isso 100% Então Eu procuro Me priorizar Priorizar A minha felicidade As coisas Que eu quero E não me coloco Abaixo Das pessoas Que eu me importo Eu não deixo Eu não deixo De me importar Mas eu não Me coloco Abaixo Delas Não Vesúvio Você consegue Sentir gratidão Por quem Lhe proporciona Um lugar Privilegiado Como seus pais Cônjuge Amigos Consigo 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 Mas Eu acho Que eu tenho Um problema Com gratidão Sim Porque eu não Consigo Aproveitar Muito As conquistas Sabe Sempre quando Eu consigo Alguma coisa Eu estou Já pensando Na próxima E Isso me Faz Ficar ansioso E acho Que não Viveu o momento Também Sempre está pensando Numa coisa Além Você se Considera Devedor Ou merecedor Eu acho Que Pelas minhas Atitudes De todas as Atitudes Que eu já Tomei na vida Eu sou mais Devedor Do que merecedor Porque eu Não Não considero Que eu fui Uma pessoa Exemplar Para merecer Muita coisa Apesar de Querer Comenta É porque Eu tenho Muitas ambições Eu tenho Coisas que Eu quero Conquistar Mas Ao mesmo Tempo Eu sei Que Que eu Não ter Essas coisas Ainda Que eu Não ter Conquistado É culpa Minha Pelas Decisões Que eu Tomei Ao longo Da vida Então Eu acho Que eu sou Mais devedor Eu Devo Mais fazer Do que Já receber Você se Considera Uma pessoa De moral Elevada Cara Eu acho Que sim Eu 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 Ajo Uma pessoa De moral Elevada Só que Eu tenho Pensamentos De pessoas Que não são Muito moralmente Elevadas É um Conflito Que eu Tenho Por que Às vezes Eu acredito Que eu Ajo Como eu Ajo Por conta Do contexto Que eu Estou Se eu Estivesse No contexto Onde Que eu Pudesse Agir De outra Forma Eu acho Que eu Daria Mais vazão A esses Pensamentos Ruins Que eu Tenho Comenta Não sei Não sei Se eu Tivesse Mais Dinheiro Se eu Tivesse Numa Estrutura Melhor Talvez Eu Fosse Pior Com As Pessoas Ou Teria Mais Atitudes Impulsivas Eu Teria Mais Possibilidade De praticar Coisas Ruins Do que Eu Penso Então Eu Acho Que Na Posição Que Eu Estou Agora Eu Não Faço Isso Por Quanto Que Eu Não Tenho Oportunidade Para Isso Então Eu Prefiro Me Conter Vesúvio Você Se Recorda Das Primeiras Vezes Que Experimentou O Sentimento De Culpa Eu Acredito Que Acho Que Na Adolescência Assim Foi Onde Que Tive Mais Sentimento De Culpa Comenta Porque Assim Quando Eu Terminei O Colégio Eu Fiquei Meio Que Pensando Que Eu Poderia Ter Feito Melhor Sabe E Aquele Tempo Já Tinha Passado Eu Não Podia Fazer Nada Sobre Isso Então Foi Ali Que Eu Comecei A Me Sentir Culpado Em Relação As Atitudes Que Eu Tinha Tomado E Também Por Fazer Merde Que Eu Não Deveria Ter Feito Eu Deveria Ter Aproveitar De Forma Sadia E Não De Forma Desregulada Fesúvio Que atos Você Considera Imperdoáveis Eu Acredito Que Traição Trair Uma Pessoa Alguma Pessoa Que você Confia Te Trair Acho Que É Perdoável Assim Você Depositou Toda Sua Confiança A Pessoa Compartilhou Coisas Pessoais Suas Então A Pessoa Te Trair E Te Apunhalar Pelas Costas É Meio Complicado De Perdão Comenta Sobre Isso Na Sua Vida Vesulvia Cara Não Que eu Tenha Passado Por Traição Diretamente Assim Mas Eu Depositei Fé Muita Fé Numa Pessoa E Compartilhei Coisas Com Ela E Me Dediquei A Ela E Afinal Não 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 Acho que Valeu A pena Assim A pessoa Não Me tratou Do jeito Que eu Acho que Deveria Ter sido Tratado Vesulvia Vesulvia A partir Dessa Análise Que a gente Teve Dessa Visão Que você Passou Como você Enxerga Sua Relação Com a Culpa E A Questão De culpar A culpa Das Outras Pessoas Como Como você Lida Com a Culpa Das Outras Pessoas E A Sua Própria Culpa Cara Eu acredito Que eu tenho Um sentimento De culpa Muito Constante Acho que Todo dia Quando eu paro Para refletir Um pouco Sobre Minha vida E sobre Como ela Está se dando Eu me sinto Culpado Em algum Momento Mas eu Eu passei Por coisas Que eu tenho Ímpeto Eu tenho Um Uma Uma reação Natural De Meio que Culpar Outras Pessoas Mas No fundo Eu sei Que é mais Culpa Minha Do que Delas Então Eu me culpo Mais a mim Do que As outras Pessoas Eu acho Que eu Poderia Ter sido Melhor Até então Vesúvio Se você Foi Plenamente Sincero Como eu acredito Que você Foi Você Foi a Primeira Pessoa Dessa Dessa Sequência De Testes Que realmente Você não Expressa Nenhuma Culpa Aos Aos Outros E Também Quase Nenhuma Culpa Em Você Interessante Isso Não é Você sabia Sobre isso Sobre você Ou você Descobriu Aqui Não Para mim Para mim Eu me culpo Bastante Mas Se você Está dizendo Que Você olhando De fora Você diz Isso Para mim É surpreendente Porque Porque Eu Eu Acho Que Me culpo Bastante Não Porque Veja bem Você Nem Busca Estou Falando assim A partir Desse teste Lógico Que a gente Poderia Fazer Outros Infinitos Você Nem Busca Culpa Nos Outros Você Não Se culpa Em excesso Você Tem Reconhecimento Pelo Que as Pessoas Fizeram Por Você Isso Te pesa Um Pouco Mas A culpa Não Te Sufoca Não Te Desespera Não Te Trava Entendi Eu Não Tinha Tido Essa Reflexão Anteriormente Não Muito Interessante É Realmente Para mim Eu sempre Fui uma pessoa Que me Culpei Bastante É porque Quando a gente Está Numa Dentro De uma Situação É difícil A gente Ver por Fora Dela O Mesmo Acontece Quando Às vezes A gente A gente Acha Que a Nossa Vida Não Prospera Só Que Se A gente Se Comparar Com Três Anos Atrás A gente Enxerga Quando A gente Andou Só Que Quando A gente Está Naquele Momento Só Comparar Com Três Anos Atrás Você Vê Que A vida Já Prosperou Muito Já Foi Muito Para Frente Muita Coisa Melhorou Então É Interessante Notar Isso Quem Vê De Fora Nota Às vezes O Próprio Sacamo Está Falando Aqui Que Quem Vê De Fora Pode Ver Diferente Então É É Interessante Notar Isso Não Mas É Lógico Isso Aqui Vesúvio Eu Fiz Um Teste Poderia Tirar Outros Aqui Eu Estou Falando Assim A partir Do que Você Respondeu Aqui Interessante Isso Sim Achei Bem Interessante Bem Legal Você Tem meu Contato Privado Depois Me Diz Reflita Sobre Isso E Depois Você Me Diz O que Você Achou Se Concorda Se Discorda Também Fala Não Concordo Por causa Disso 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 Tá tudo Certo Tá bom É Primeiro É Meio Difícil Falar Sobre Mim Então Pode Ser Que Eu Tenha Saído Um Pouco Confuso Mas Foi Bem Interessante Isso É Bem Legal A gente Se Vai Vai Dar Namoro Isso Aí Não Que Ela Me Ajuda Às Vezes Com Algumas Coisas Mas Eu Estou Sentindo Que Vai Dar Namoro Eu Eu Apoio Da Minha Parte Eu Apoio 100% B Rapaz O Nosso Amigo Vesuvio É Um Grande Trabalhador Com Carreira De Sucesso Promissora Quem Sabe Mas Pode Ficar Só Na Pessoal Só Uma Coisa Eu Interpretei Assim Se Vocês Não Interpretaram Assim Tá Tudo Certo Pode Escrever Sua Opinião Beleza Sacamo Beleza Ouvintes Essa Foi A Minha Interpretação Se Vocês Ouvintes Tiveram Uma Outra Beleza Aqui Não É Algo Matemático Vocês Dizem A Impressão De Vocês Eu Entendi Isto Beleza Tranquilo Ouvintes Sem Sem Neura Tá Aqui Não É Enfim A gente Tá Tentando Se Entender Boa Noite Alemão Quilombola Só Avisando Pra Todo mundo Que eu Passei O Alemão Quilombola Na Frente Porque Ele Tava Na Frente Só Que A Internet Dele Caiu Boa Noite Alemão Boa Noite Patrão O Alemão Você A Situação Tá Um Pouco Mais Calma Sim Sim Agora Tá Um Pouco Mais Calma Porque Estamos Usando A técnica Do Fingimento Eu Finge Que Não Vejo Outro Finge Que Não Tá Fazendo Nada Isso E com o Tempo Você Vai Devagar Migrando Pra Fora Faz Isso Tá Alemão Se Eu Puder Ajudar Alguma Coisa Se Eu Puder Enfim Se Quiser Falar Com Um Empresário Amigo Meu Começa Aos Pouquinhos E Migrando Entendeu Eu Tô Com Um O O O O O O O Se A Problema Falar Ele Abriu Uma Academia Com O Irmão Dele Começou A Dar Problema Ele Pra Não Perder O Irmão E Pra Não Perder A Família Ele Foi Devagarzinho Juntando Dinheiro E Migrando O Negócio Devagarzinho Iro Migrando 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 E Agora Ele Já Avisou O Irmão É Os Últimos Trinta Dias Ele Vai Abrir A Própria Academia Dele Pra Não Perder O Irmão Pra Não Perder A Família Não Sei Se Isso Eu Falando Serve Pra Você Reflita Você Vê Se Serve Se Servir Bom É É Um Fator Complicador Porque Muitas Pelo Menos No Caso Muitas Linhas Foram Ultrapassadas Entendeu Sim Vamos Assim Muitas Barreiras Ali Onde O Respeito Deveria Ver Da Da Outra Resumindo Eu posso Falar Abertamente Porque Não Tenho Nenhum Familiar Que Acompanhe O Canal E Se Tiver Também Eles Sabem Da Situação A Grande Maria E Assim Da Última Vez Que Eu Conversei Com O Pai Assim Sério Pra Explicar O Que Estava Acontecendo E Por Que Eu Estava Saindo Ele Mesmo Deixou Claro Se Não Dá Para Se Como Sócio Vamos Nem Como Pai Filho Dá Para Seguir É Esse Que É O Problema Esse Que É O Problema Que Aí Já Costura Os Assuntos Sim Sim Aí É Um Problema Sério Mas Deus Está Abrindo Caminho Deus Está Dando Sabedoria Tanto Para 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 Ele A A gente está Vendo O Que É Melhor Para Nós Dois Isso É Só Explicando Para Os Ouvintes A Empresa Familiar E As Coisas Estão Num Problema Muito Chato Resumindo Para Vocês Ouvintes É Isso Tá O Alemão Para Funcionar Para Isso Aqui Funcionar Você Tem Que Estar Só Focado Aqui Não Olhar Para Live Não Olhar Para Nugar Nenhum Entrar Numa Posição Confortável O Neuromarco O Caso Dele É Aquele Caso Que Nós Conversamos Em Live Aquelas Dicas Que Você Deu Foi Para Alemão Quilombola Agora Peraí Alemão Para Funcionar Você Tem Que Estar Em Uma Posição Confortável Se For Possível Não Tem Uma Luz Na Cara Se For Possível E Foco Total Só Aqui Esquece Live Esquece Tudo Para A gente Conseguir Tá Bom Vamos Lá Então Eu Vou Fazer Aqui Vamos Se Você Fosse Um Juiz Como Puniria Uma Pessoa Racista Como Puniria Uma Pessoa Racista Eu Acho Que Talvez O 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 Isolado Das Pessoas E Uma Pessoa Homofóbica Sim O Mesmo Destino Separar Essa Pessoa Do Convívio Das Outras Pessoas Ou Até Mesmo No Caso Tanto Do Racista Quanto Do Homofóbico Deixar Elas Perto Das Pessoas Que Elas Mais Odeiam Por Que Porque Uma Hora Outra Essa Pessoa Ia Ter Que Aprender A Conviver Com As Pessoas Diferentes No Caso Os Racistas Com As Pessoas De Outra Raça Diferente Da Dele E Com O Homofóbico Como Que O Seu Pai Te Ensinava O Certo E O Errado O Certo E Errado Comparando Com Ele Ele Sempre Tinha Uma Uma Forma De Falar Que Ele Passou Por Uma Situação Onde Ele Fazia O Certo E Como Ele Aplicava A Lei Como Ele Aplicava A Lei Ele Aplicava Com Isolamento Me Deixava De Castigo Um Mês Dois Dois Meses Onde Eu Não Podia Sair Não Podia Assistir Televisão Era Só Devereiro De Casa E Tarefas De Casa Ele Batia Em Você Não Meu Pai Nunca Levantou A mão Para mim Mas Deixava De Castigo Sim Mas Às vezes Eu Preferia Tomar Uma Surra Que Virava Alguns Minutos Do Que Ficar Dois Três Mês De Castigo Ele Retirava Amor Quando Vou Para Aplicá-la Sim Constantemente Comenta Comenta Sobre Isso É Ele Me Agradava De Todas As Formas Quando Ele Via Que Eu Estava Mais Distante Trazia Um Doce Que Eu Gostava Fazia Uma Comida Que Eu Gostava Me Levava Para Gastava Tempo Comigo E E Quando Eu Estava Fazendo Alguma Coisa Errada Ou Eu Já Estava Perto O Suficiente Dele Ele Deixava De Ficar Em Casa Para Sair Às Vezes Não Tinha Nada Para Fazer Na Rua Ele Saía Ele Não Deixava Assistir Televisão Ele Pouco A Pouco Assim Ele Era Como Era Assim Se Eu Estivesse Um Pouco Distante Dele Não Quisesse Tanto Contato Físico Com Ele Ou Eu Estava Brincando Com Algum Amiguinho Ele Sempre Tentava Buscar Uma Forma De Deixar O Próximo Dele Porém Quando Eu Já Estava Perto Ali Papai 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 Chamando Ele Para Fazer Alguma Coisa Sei Lá Para Ver Uma Lição De Casa Para Ver Algum Dever Que Eu Fiz Na Escola Alguma Coisa Assim Ele Ele Meio Que Ignorava Ele Meio Que Saía De Canto Dava Desculpa Que Não Sabia Lei Direito Ou Que Não Estava Enxergando E Saía Fora Entendi Era Meio Que Um Jogo De Puxa Emporra Entendi Como Você Se Sente Quando Pede Desculpa Desculpa Acho Que Essa Palavra Ficou Meio Que Banal No Meu Vocabulário Porque Tanto Que Quando Eu Conheci A Minha Esposa Ela Vivia Falando Para Para Parar De Pedir Desculpas Porque Eu pedia Desculpa Por Qualquer Coisa Alguma Vez Você Deixou De Pedir Desculpa Por Pensar Que Se Sentiria Humilhado Ou Por Achar Que Seria Humilhante Não Não Isso Isso Não É Um Tabu Para Você Para mim Não Para mim Pedir Desculpas Para mim Eu Acho Que É Algo Que Enobrece Se Se Você Realmente Pedir Desculpa Porque Você Pedir Desculpa Colocando Uma Condicionante Eu Não Acredito Ser Desculpa Em Qual No Caso Quando Você Pede Realmente Desculpa Você Fala Não Desculpa Eu Errei Eu Fiz Isso Eu Não Queria Fazer Mas Acabei Fazendo Ou Aconteceu Isso Me Desculpe Pelo Menos Para mim É Para Isso Que Serve Desculpa Não Desculpa Eu Não Fiz Isso Porque Você Fez Tal Coisa Ou Aconteceu Tal Coisa Que Me Impossibilitou De Fazer Isso Mas Quando É Algo Que A gente Sabe Que É a Culpa Da Pessoa E A Pessoa Realmente Não Está Arrependida Ela Só Está Pedindo Desculpa Por pedir Entendi Em Injusto Com as Pessoas Quais Situações Injusto De Pensar Um Pouquinho Aqui Quando Eu Fiquei Chateado Quando Meus Pais Pararam De Nos Dar Presente Dar Brinquedo Para mim Para Meu Irmão Comenta Isso Tinha uns 10 11 anos E A gente Já não Estava um Tempo Ganhando Minha Mãe Estava Passando Por Um Momento Difícil Minha Vó Tinha Acabado De Morrer E Antes Disso Ela Precisou De Muitos Cuidados Assim Dedicação Dedicação Da minha Mãe De Estar 24 Horas Por Dia Com A Minha Vó Para Dar Banho Ela Estava Usando Fraldas E Para mim Assim Aquela Situação Ali Vamos Dizer Assim Eu Era Criança Eu Não Tinha Uma Exata Noção Daquilo E Um Dia Eu Questionei Minha Mãe Perguntei Para Ela Por Que Ela Não Estava Mais dando Brinquedo Porque Não Estava Dando Mais 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 Presente Para gente E Minha Mãe Ela Começou a chorar Na hora Eu comecei A me sentir Muito mal Também Porque Eu Acho que Esse foi Um dos primeiros Momentos Que eu Me senti Fazendo Uma Injustiça Eu estava Questionando Minha mãe Por algo Que Talvez Estava Fora Do Controle Dela Comenta Esse Sentimento Eu Me senti Um Carrasco Tirando Como se Eu Estivesse Literalmente Humilhando Minha Mãe O Que Você Acha Das Situações Exibidas Em Vídeos De Estilo Instant Karma Por Exemplo Fulano Vai Jogar O Gato Na Piscina E É Ele Que Cai Na Água Já Aconteceu Algo Assim Com Você Ou seja Você Já Foi Cometer Uma Coisa Que Era Errado E Você Foi Punido Imediatamente Já Comenta Isso Já Aconteceu Comigo Sim É Quando Era Moleque Eu Tinha Eu Nunca Fui Um Garouco Santo Nem Vamos Dizer Assim A Vítima Eu Sempre Aprontei Também Um dos Motivos De eu Ficar Tanto Tempo De Castigo Levar Os Castigos Dos Meus Pais E Eu Era Muito Bom De mira Com Schilling Muito Bom Mesmo É Eu Conseguia Pegar Alvo Assim Com Alvo Se Mexendo Passarinho Essas Coisas Assim Eu Atirava Conseguia Pegar E Não Sei Por que De avos Eu Vi Um Gato Em cima Do Muro Uma Distância De Uns Trinta Metros Mais ou Menos Eu Não Sei Por que Cargas D'água Que Deu Vontade De Atirar Naquele Gato Eu Atirei No Gato E Acabei Descobrindo Na hora Que eu Fui Olhar Para O Gato Que Era O Gato De Uma Vizinha Próxima Da Minha Residência E Infelizmente A Vizinha Viu Atirando E Viu Lá Pegar O Gato Aí Deu Um Rolo Nossa É Depois Dessa Nunca Mais Eu Pude Ficar Com Shilling Na Mão Minha Mãe Deixava Ter Mais Shilling Eu Tinha Escondia Na Rua Mas Tinha Que Ser Bem Escondido Mas Depois De Matar Esse Gato Eu Parei De Atirar Em Bicho Em Bicho Atirava Muito Passarinho E Tal E Não Era Nem Para Como Muita Gente Fazia Por Aqui Que Era Pegava Matava Passarinho Para Poder Comer Não Matava Realmente Na Maldade Mas O gatinho Ali Não Só Por Conta Da Consequência Mas Quando Eu Vi O Gato Morto Eu Já Senti Aquele Remorso Aquela Sensação Ruim Entendi Você Já Teve Burnout Burnout Estresse Por Trabalhar Demais Esse Ano Cheguei Muito Próximo Disso Mas Não De Eu Acaba Parando Olha Na Realidade Acho Que Eu Estou Vivendo Um Burnout Porque Eu Estou Trabalhando Em Dois Lugares E Eu Não Consigo Arrumar Minha Casa Minha Casa É Uma Literal Bagunça Você Prejudicou A si Mesmo Por Excesso De Trabalho Sim Eu Tenho Feito Isso Nos Últimos Nos Últimos Dez Anos Eu Tenho Feito Isso Praticamente O Tempo Todo Vivemos De Um País Desigual Como Você Se Sente Em Relação As Pessoas Que Não Usufruem Dos Mesmos Privilégios Que Você Eu Eu Sinto Tristeza Na Realidade Eu Sinto Eu Me Sinto Grato Pela Casa Que Eu Sou Grato Por Todo Dia Poder Comer Mas Quando Eu Lembro Que Muitas Pessoas Não Tem Um Prato De Comida Não Tem Onde Morar E Que Muitas Vezes Eu Posso E Quando Eu Posso Ajudar Quando Eu Consigo Ajudar Eu Ajudo E Quando Eu Não Posso Eu Lembro Que Na maioria Das Vezes Eu Não Posso Ajudar Isso Me Traz Um Poco De Naquele Sensação De Caramba Sou Muito Privilegiado Eu Não Deveria Estar Reclamando Da Minha Vida Culpa É Eu Sinto Um Poco De Culpa disso Comenta Sobre Essa Sensação De Notar Que As Pessoas Não Tem O Privilégio Que Você Tem Eu Vejo Por Alguns Amigos Que Cresceram Juntos E Por Mais Que Eu Reclame De Algumas Coisas A Respeito Do Meu Pai Alguns Nem Mesmo Pai Eles Tiveram Ali Tava Ali Presente No Local Não Tiveram Mesmo Pai Uma Figura Paterna Eu Graças a Deus Eu tive O meu Pai Junto Ali E Digamos Assim O que Faltou De De Exemplo Do meu Pai Eu tive Muitos Outros Bons Exemplos E Eu Vejo Alguns Amigos Que Jogavam Bola Aqui Na Rua A gente Brincava Junto Todo Mundo Na Rua Ou Caíram No Tráfico Ou Estão Com Cinco Seis Filhos Com Um Cada Mulher Pagando Pensão Até Preso Por Não Conseguir Suprir A A A Situação Das Pensões Entendeu E Entregues Alcoolismo Droga Entendi E Eu me sinto E as vezes eu até olho assim Caramba O cara podia estar O cara podia estar que nem eu Com a família Com casa Tudo E E as vezes eu olho pra mim Caramba E eu tô reclamando à toa Fulano Fulano tá ali Trabalhando em três empregos Pra poder sustentar Os filhos que tem E eu Tô reclamando do meu emprego Você já passou por um processo De feedback? De feedback no caso em relação a atitude Comportamento? Isso Sim, sim É Eu já tive alguns problemas 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 não Não vou falar problema Eu vou falar feedback negativo Feedback positivo Eu Eu sempre fui uma criança que tive uma imaginação muito fértil também E as vezes eu ficava naquele Eu parava naquele delírio Eu ficava parado olhando pra alguma direção Mas na realidade eu tava ali dentro da minha cabeça imaginando algumas coisas E na quarta série E na quarta série a própria professora me colocou o apelido de Alô Além Que as vezes ela tinha que falar Alô Além Me chamar algumas vezes pra eu poder sair do transe Durante a aula Sim Mas graças a Deus eu nunca Eu sempre tive notas boas Sempre tive Uma coisa que uma professora da minha Uma professora da primeira série me explicou Que explicou pra minha mãe no caso Que a minha mãe ficava preocupada com esses delírios que eu tinha Mas a professora explicou que era a forma como minha cabeça utilizava pra armazenar as informações Que eu adquiria ao longo do dia Porque eu meio que aprendia por osmose Eu não tava prestando atenção na aula Às vezes mexendo numa caneta alguma coisa Mas se ela perguntasse alguma coisa a respeito da aula Eu saberia responder Era a forma que eu aprendia E eu já tive feedbacks positivos em relação a isso E os feedbacks negativos eram os apelidos que eu acabava adquirindo por conta disso daí No seu trabalho Uma avaliação de aluno, cliente, de chefe Quando você ouve a respeito O que você ouviu Como você se sente? Ou como você se sentia? Eu acho que eu não sei receber bem feedbacks Porque eu sempre fico muito pensativo Independente do que a pessoa fale Se a pessoa me faz um elogio, um feedback positivo Eu sempre me pergunto se a pessoa tá sendo irônica Ou se ela tá sendo verdadeira Ou se ela falou isso pra tirar um sarro de mim Comenta isso Eu sempre tive um pouco de dificuldade Pra notar se a pessoa tava sendo irônica ou não Principalmente por alguns tios e primos Eles tinham algumas brincadeiras meio Com teor sexual E eu muitas vezes caía nelas E aí eu ficava meio bobão Vamos dizer assim No meio dessas Alemão Voltou Voltou? Opa Você tava dizendo que quando você recebia Você tinha dúvida Se tava sendo irônico ou não Que às vezes você até ficava meio bobão Assim, é Porque Tinha tios e primos Que eles faziam muita brincadeira com teor sexual E eu não tava Muitas vezes eu não tava Ciente ou por dentro Daquela brincadeira Sabendo que era alguma brincadeira Eu dava uma resposta que era Banal, assim Não ia ter graça Ou eu não via maldade Em seguida eles davam risada Descontroladamente E isso me deixava muito Sei lá Inseguro de responder as pessoas Ou em dúvida Sobre o que as pessoas falavam Posteriormente isso daí Então até hoje mesmo Eu sou um pouco desconfiado em relação a isso Como você aproveita As possibilidades Que o lugar que ocupa na sociedade Te oferece Aproveito Eu acho que eu Eu não tenho Tenho muito essa De pegar a oportunidade no ar Não Muita coisa na minha vida Aconteceu justamente Por eu só deixar Levar e ir no automático A oportunidade Eu não A realidade é que eu não Muitas vezes Eu enxergo a oportunidade Depois que ela já passou Você aproveita Para se desenvolver E espalhar A pulsão de vida Ou Fica na Autodesvalorização Autodestruição Passividade Ou seja Você aproveita Para se desenvolver Ou você fica Se autodestruindo Autodesvalorizando Passivo da vida É assim que eu tenho vivido Nesses últimos 10 anos Comenta Tenho deixado as coisas Acontecer apenas É que Muita coisa Que aconteceu na minha vida Poucas coisas Digamos assim Eu fiz realmente Força Para o que aconteceu Para acontecer Muitas coisas Só simplesmente Aconteceram Logo que eu casei Eu prego E aí eu comecei A fazer um trabalho Braçal Eu trabalhava Eu era Trabalhava com manutenção De computador Antes Eu fui mandado embora Com dois meses De casada E Acabei indo Para trabalhar Na praia Entregando Entregando saco de gelo Nos Guiosques E isso foi emprego Um serviço temporário Oferecido por um irmão Da igreja Que na época Congregava E aí eu fiquei nessa Eu não fiquei procurando Emprego Enquanto eu estava Nesse trabalho Que era um trabalho De temporada Só na parte do verão E logo que acabou O verão Um conhecido Do meu pai Arrumou um emprego Ao qual eu Estou trabalhando Até hoje E foi algo Que eu não busquei Eu só aceitei E nessa empresa nova Que eu comecei a trabalhar Que era de portaria Era uma empresa Terceirizada A terceirizada faliu Eu continuei no prédio E Mesmo assim Eu não procurei nada Além disso Eu apenas continuei Trabalhando Para não deixar Com medo de faltar Algo em casa Com medo de pisar Em um lugar Deixar o certo Pelo duvidoso Muita coisa Foi acontecendo Assim Só De eu ficar No comodismo De eu só aceitar O que Que estava vindo Na minha frente E não questionar Ou não querer escolher Você está com a agenda Cheia Sem tempo Para lazer E descanso Então surge Oferta De mais um trabalho Que gostaria De assumir Você consegue Dizer não Eu estou trabalhando Nisso Porque eu estou Enfiado A situação Que eu estou Enfiado Hoje em dia É por justamente Não saber dizer não E me enrolar Nesse problema Com meu pai Agora foi por justamente Não saber dizer não Como que você se sente Nessa questão Específica De aparecer mais trabalho E você não consegue dizer não Em prol de outras coisas Da sua vida Como sua companheira Sua vida pessoal Seu lazer Eu me sinto merda Na realidade Porque eu faço mil coisas E não sou bom em nada Não consigo fazer nada bem Falho muito como pai Falho como marido Falho como empregado Falho como empresário Falho como tudo Alemão A partir dessa conversa Que a gente teve Dessas questões Que foram debatidas aqui Como você Enxerga Sua relação Com a autoculpa A culpa que você Se impõe E a culpa que você Dá Às outras pessoas Eu Eu olho pro É como se eu olhasse Pra dentro de mim E visse dois alemõezinhos Um pequenininho E um adulto Esse pequeno Tá Irritado Comigo E com esse adulto Que tá lá dentro E esse adulto Tá irritado somente comigo Porque Eu vivi muito no automático Não tomei o controle Da minha vida E Eu estou irritado Querendo culpar alguém Sendo que Eu sou culpado Disso tudo Eu não posso Eu Eu posso até falar É Reclamar de algumas coisas Que aconteceram Como Por exemplo Alguns Alguns desafetos Que eu tive com meu pai Mas eu não posso Eu posso É Eu posso ficar chateado Momentaneamente Mas eu não posso Me manter na reclamação Eu não posso Continuar chateado Nessa situação Eu não tenho direito De ficar chateado Por Por Essas situações Eu não me sinto Digno De estar reclamando Muitas vezes Porque essa é uma Cova Que eu mesmo Cavei Alemão Foi muito legal Esse teste Seu Eu me surpreendi Você viu Que interessante Notar Que A sua relação Com a culpa Mais uma vez É uma Visão minha Você não é obrigado A concordar É a sua visão Mas pelas suas Respostas A gente observa Que Desde o problema Em que você se meteu Na empresa Até os problemas Que você está se metendo Por trabalhar demais Esse possível Burnout Que você está tendo Tudo Pela falta De você Essa culpa Vem do sentimento De você Não dizer Não Não falar Não para o seu pai Não falar Não para as pessoas Que querem Te Sufocarem Veja que interessante E É um assunto Não foi nada Combinado Eu sorteei as cartas Aqui É interessante Notar Que Tem certas Coisas Que ainda estão Faltando em você É Mudarem Bruscamente Para ontem De Saber se posicionar Na vida Se situar Não deixar seu pai Te explorar Não deixar As pessoas Te Usarem Está faltando Esse ímpeto Seu de assumir A vida As rédeas da vida Com as duas mãos E Não E botar limite Nas pessoas Você notou Que interessante Isso Quais foram As conclusões Que você chegou É Realmente A conclusão Que eu chego É que eu preciso Tomar o controle Da minha vida Tomar Para ontem Me ordenar Colocar horários E seguir Esses horários Por mim mesmo Não desagradar Esse pequeno Eu Que tem lá dentro As minhas reclamações Meus choros Vem dele As minhas responsabilidades Vem desse meu eu adulto Dentro de mim Muito interessante Lemão Gosto muito de você Sempre mantenho atualizado Como é que está a situação Satisfação total Falar com você Lemão Patrão Muito obrigado Deus abençoe Amém Deus abençoe Os ouvintes Muito obrigado Pela oportunidade É É uma grande ajuda É É um grande conforto Poder conversar Com alguém E Realmente Abriu meu coração Como eu abri Aqui agora E Mais uma vez Muito obrigado Um abraço Para você Alemão Tamo junto Um abraço Tchau Tchau É Ele tem Entre 30 A 40 anos É Só discordo Contigo numa coisa Ele tomou decisões Que cabiam no momento Ele estava sobrevivendo É justo É Tinha perguntado Alguma coisa aqui Tinha falado Alguma coisa importante Aqui na live Deixa eu ver se eu lembro Aqui Puxa vida Tinha uma pessoa Tinha feito um comentário Interessante Mas eu acho Que eu perdi Bom De qualquer forma Uma boa noite A todos os ouvintes Vamos lá É O próximo É O nosso amigo Fael Boa noite Fael E aí Renanio Boa noite Tudo bem Meu irmão Tudo assim Fael Pra isso aqui funcionar Você tem que estar Num ambiente favorável Sem olhar chat Sem olhar nada mais Sem olhar celular Sem mexer em mais nada Você tem que estar Numa posição confortável De uma situação favorável É Posso falar uma coisa aqui Rapidão? Pode Antes de começar Antes de começar É Talvez possa dar uma gaguejada E Talvez não saber responder Todas as perguntas Não é mais Eu vou tentar Tô tentando fazer um desafio Pra mim mesmo Fica tranquilo Sem neura É Que é difícil Pra mim Falar de De mim mesmo É muito difícil Sem problema Parece que eu tenho um bloqueio emocional Pra isso Entendeu? Então Eu entrei aqui Meio pra Fazer um desafio Pra mim mesmo Me desafiar Vou tentar Expander aí Mas pode Manda aí Não A gente Você vai vencer esse bloqueio Nós vamos te ajudar Vai dar tudo certo Não fica neurado Toma seu tempo Pra você responder Tá tudo tranquilo Tá bom? Você tem que se sentir Realmente seguro Pra conversar E Você tem que estar Totalmente focado Dentro de você Ok? Beleza Beleza Vamos lá Rafael Atualmente Você mantém Hábitos Ou comportamentos Com o objetivo De reparar Ou Compensar Atitudes negativas Do seu passado Ah Eu 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 não vejo Eu não reparo muito No meu passado Não Na verdade Eu Como eu falei Eu tenho um bloqueio emocional Então Os erros do passado Eu tento esquecer Aí Esse é o meu problema Porque Acabo não aprendendo Com os erros do passado O que O meu erro do passado Era o que? Eu tinha muita dificuldade Em socializar Até hoje eu tenho Então por causa disso Eu estou tentando melhorar Mas como eu falei Eu não olho muito o passado Às vezes Eu vejo na minha mente E falo assim Ah Tá tudo bem Dane-se Não precisa socializar Mas sabemos Que é da natureza Do ser humano Socializar Então Isso acaba me prejudicando Muito Por mais que eu Gosto de ficar sozinho É Eu não vejo muito passado Eu tento esquecer Mas isso acaba também Me prejudicando Apesar disso Você acha que tem Determinadas atitudes Que você faz hoje Que são justamente Para corrigirem Esses problemas De socialização Que você teve? Um pouco Eu tento corrigir um pouco De socializar Tento Eu tento mesmo Só que é difícil Mas como eu falei Esse é o problema Esse é o meu problema Que eu falo Ah Tá tudo bem Deixa pra lá Tô nem aí Bora seguir a vida Só que isso lá na frente Acaba me prejudicando Sabe Durante um tempo Aí Pô Acaba Como eu sou Meio sozinho Não tenho muitos amigos Então Acaba sentindo Essa necessidade Aí eu falo Pô Eu acabo mesmo Me prejudicando Porque se eu negar isso Que é da natureza Do ser humano Socializar Acaba me prejudicando Mentalmente Esse é o meu problema Quais atitudes Você toma Para corrigir isso? É Eu tento conversar Mais com a pessoa Tento socializar Na internet Eu falo bastante Mas Pessoalmente Eu sou totalmente Diferente Eu sou uma pessoa Vou falar logo Eu sou uma pessoa esquisita Vamos dizer assim Sou uma pessoa esquisita Estranha Que Não sabe socializar muito Porque também Por conta da minha Fobia social E Eu tento Eu tento Mas Reparando assim Do passado Para cá Eu melhorei bastante Mas Ainda não é o suficiente Não é o suficiente Porque eu tenho que melhorar Muito ainda Comenta Comenta isso Porque da Do meu jeito É De não conseguir socializar Isso Eu não sei muito bem Por que Esse que é o problema Porque eu nunca fui No psicólogo Para ver Mas eu aprendi Do ir É que desde Criança mesmo De pequeno Eu sempre Tive dificuldade De socializar De conversar Com as pessoas Na escola Eu sentava no canto Era muito sozinho Mesmo Tipo Eu não falava nada Na escola Era tão esquisito Que às vezes A professora me esquecia Que eu estava ali dentro Sabe Que eu ficava muito quieto Aí Uma coisa que eu me culpo muito É que o pessoal Às vezes Tentava fazer amizade comigo Só que Eu por conta De ser muito antissocial Acabava negando Ah Não Quero não Muito obrigado Aí você fala Não Estou de boa Só que Antigamente Eu não pensava assim Eu achava que estava de boa Agora que eu estou aqui Com 20 anos Ou seja Eu sou novo ainda Mas Eu falo assim Caramba mano Quantas oportunidades Eu perdi Por conta Desse meu jeito De ser esquisito Não Não socializar Não saber socializar Não saber se expressar Muito com as pessoas Aí isso Hoje em dia Aqui como adulto Acabou me prejudicando Muito Entendi Rafael Injustiças sociais Existem Muitos passam Fome São violentados Você auxilia Alguém? Pô Eu quero Pensar aqui um pouco Se auxilia Mas como Me explica melhor Você ajuda Alguém No sentido Alguém que passa Fome Alguém que está Sofrendo violência Você ajuda Alguém? Eu ajudo Um amigo meu Que a mãe dele Faz muita pressão Em cima dele Fica cobrando Muito ele Até hoje Eu fui Falei com ele Ficar com ele Eu falei Cara Tenta ignorar Um pouco isso A mãe está botando Muita pressão Para cima de tu Aí Ele fala Que eu Ajudo ele Porque a família dele Bota muita pressão Para cima dele Eu tento ajudar ele O que Motiva Você A fazer isso? É porque Eu já passei por isso Eu também tive Muita pressão Da família Porque eu A coisa que eu Estava buscando Não era A coisa que A maioria das pessoas E principalmente Minha família Falava assim Pô cara Isso daí não é bom Para tu não Mas Para mim era bom Para mim era bom E por conta disso Meio que tem uma Personalidade forte De ignorar Que as pessoas Estavam falando Para eu fazer E fazer o que eu quero Acabei sofrendo Muita pressão Muita pressão mesmo E eu Tipo Acabou me prejudicando Agora né Antigamente não prejudicou De tanto uma pressão Tipo Segurar Não Tipo Deixa eu tentar Explicar uma maneira melhor Não me ceder Sabe Tipo Não Não sou fraco Tipo Sempre dar uma de forte Segurar Não conseguir desabafar com ninguém E falar Não Eu sou forte Que isso acabou Durante o tempo Acabou me prejudicando Sabe De eu tentar Sempre tentar me blindar De blindar minha mente Que eu acabei Hoje em dia Sabe Até hoje Eu sempre Como eu falei Acabei criando Um bloqueio mental Um bloqueio de não Saber expressar Meus sentimentos Saber Tipo Sempre querer dar uma de forte Não Eu sou forte Tá tudo bem Não preciso de ir por psicólogo Pra mim tá tudo bem Sabe Então basicamente isso Quais são os seus objetivos? Objetivos? Cara Ter paz mental Acho que é Coisa principal Segundamente Ter paz também Financeiramente Porque Esses são dois Que eu mais busco Assim E Hoje em dia Eu posso dizer Que eu tenho Não tô 100% ainda Mas eu tenho um pouco De paz mental Mas como eu falei Eu tenho 20 anos ainda Eu sei que eu vou passar Por muita coisa ainda Então eu não posso ter Esse pensamento De achar Não Tá tudo bem Que acabou Sei que eu vou passar Por muita coisa ainda Então eu tento Ter esse pensamento Que é tipo o que Cara Calma Não Não descansa ainda Cara Seja forte Que tu vai passar Por muita coisa Às vezes eu tenho Não Tá tudo bem Tá tudo relaxado Mas não Você tem que saber Que você Vai viver muito ainda Então Vai passar por momentos difíceis Então Não ache que você Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Descansar Sabe Por que Ser solidário E generoso Por que Ser Solidário Com as pessoas Por que Ser generoso É porque De uma certa forma Isso Acaba te ajudando A você mesmo Sabe Você meio que Tem um pensamento Pô Ajudar aquela pessoa Acaba meio que Te ajudando Mentalmente Ou espiritualmente Entendeu Comenta isso Não Deixa eu ver aqui É porque Acaba Acaba meio que Ajudando mesmo Sabe Porque as vezes A pessoa Ajuda um Outro Não Em si Pra ajudar Aquela pessoa Mas sim Mas pelo ego Falar Pô Eu tô ajudando Aquela pessoa Isso tá me fazendo Bem Tá me fazendo Bem Ajudar aquela pessoa Você tem algum Sentimento De culpa Relacionado A algum Professor Tenho Tenho É Professor Se eu não me engano Não sei se era da Sexta Sério Quinta O professor Botava Como eu falei Era muito Esquisito Essa palavra Não falava com ninguém O professor Meio que Me obrigava A socializar Falar Pô Você é muito Quieto Você tem que Falar mais Você não socializa Com ninguém Até o problema Até chamou Minha mãe Aí falou Pô Teu filho Cara Parece que teu filho Não existe Aqui dentro da sala Ele é muito quieto Ele não fala Com ninguém Aí eu Sinto muita culpa Disso Falo Caramba Realmente Cara E realmente Ele tava certo Eu não Eu me culpo Porque Eu falo Pô Realmente Eu era uma pessoa Muito esquisita Eu perdi Muitas oportunidades Por conta Desse meu jeito De Às vezes a pessoa Queira fazer amizade Comigo Eu não Renegava Eu falava Não Sai daqui Aí hoje em dia Eu vejo assim Cara Eu me arrependo muito Porque eu perdi Muita oportunidade Comenta esse sentimento De culpa Esse sentimento Esse aí Da Da culpa Que eu tenho De não socializar Cara Deixa eu pensar Aqui um pouco É complicado Cara Porque tipo É Isso me prejudicou Bastante Mano Porque Eu vivia Eu Quando eu era Adolescente Ali criança Vivia muito No meu mundo Vivia muito fechado No meu mundo Sabe Eu não ligava O que tava acontecendo No mundo O que tava acontecendo Na escola Não ligava Muito pra minha família Minha mente Era assim Eu quero chegar em casa E jogar videogame Dando esse mundo Sabe Tô nem aí pra ninguém E isso acabou Me prejudicando muito Eu sinto Pô Eu falei Cara Quantas oportunidades De ter amizade Boas Pessoas que iam me ajudar Que tá querendo me ajudar Eu Fala Pô Não quero Não quero Acabei renegando Sabe Mano Arrependimento Mesmo Porque Pessoas boas Eu não reneguei Nem que a pessoa Que era má Porque a pessoa Às vezes era boa Mas na minha mente Naquela época Eu Enfim Acabei não aceitando E Renegava Socialização Conversar com as pessoas Isso acabou Me prejudicando Entendi Você é a favor Da pena de morte? Não sei Deixa o peso É Tá Desculpa Eu agora vou responder Eu tava mejeito ao microfone Depende Depende do Acho que Depende do crime Nessas coisas Pra Que a pessoa Comete Pra receber Pena de morte Eu acho que Não Agora pensando Esse de uma maneira Deixa eu ver Assim Acho que não Porque As pessoas Tem que ter oportunidade De mudar Ela pode mudar Que Nesse caso De que modo Que uma pessoa Deveria Ser No caso Se fosse Condenada De que modo Que ela deveria Ser executada Com remédio Sei lá Ela dormindo Dá um remédio Ali pra ela Ela dormindo Ela morre Vai morrer Com dor Já dormi E foi embora Comenta Comenta Sobre Isso Que é Você Essa sensação Que você tem De Não Querer A morte Das pessoas É porque As pessoas Mudam Tu não Pode É impossível Uma pessoa Tipo Uma pessoa Que é Criança Ser a mesma coisa Que é adulto As pessoas Mudam Então acho Que dar oportunidade Dela mudar Acho que seria bom Aí talvez Se a pessoa Não mude Aí né É complicado Mas Essas pessoas Muda Tem que dar oportunidade Pra as pessoas mudar Rafael Você já cometeu Algum ato Ilegal Ou crime? Não Nunca cometi não Teve algum problema Com a lei? Não Nunca tive O que você pode comentar Sobre esse assunto? É Quando eu era Adolescente Eu fiz bastante merda Mas não de É Cometer Algum crime Pesado Acho Não Nunca cometi não O que você esconde Dos seus pais Até hoje? Tá É Cara Eu não consigo Me expressar Com meus pais Falar que eu realmente Sinto Eu nunca disse Um te amo Com meu pai Nem com minha mãe Mas eu amo ele Como eu falei Eu bloqueio emocional Não consigo Eu sou muito orgulhoso Parece que é uma questão De orgulho O ego É muito difícil Às vezes Tu me perguntar Tu prefere falar um te amo Pra tua mãe Ou te dar um soco na cara Tu fala Pô Me dá um soco na cara Por que? Por que isso? É porque Eu não sei explicar muito bem Mas é um bloqueio emocional Que fala Caraca Meu Deus do céu Tá se humilhando Sabe Mas pra mim Pelo menos Eu tenho esse sentimento Pra outras pessoas Pode ser esquisito isso Mas Eu não sei expressar Meu sentimento pra ninguém Sentimento de fraqueza É tipo Pra mim Como se fosse Sentimento de fraqueza Falar Eu te amo Pra alguém Entendeu? Por mais que isso não seja Eu sei que eu tô errado Isso Mas Como eu falei Eu acabei criando Um bloqueio mental Desde adolescente Desde criança Você não expressa Meu sentimento Pra ninguém Hoje em dia Isso me incomoda muito Porque eu não sei Expressar Meu sentimento Pra ninguém Comenta Esse bloqueio É um bloqueio emocional Que Tipo Demonstrar Fraqueza Não sei se é essa palavra Certa Mas É o que eu encontrei Agora É pra mim Como se fosse Tivesse meio que Quebrando a minha barreira Sabe? Minha barreira mental De falar Pô Eu sou fraco Eu sou isso Eu não consigo Eu não falo isso pra ninguém Cara Eu posso estar na merda Completamente Cara Mas eu não consigo chegar pra ninguém E falar Pô mano Eu tô na merda Eu não sempre Quero ser forte Sabe? Quero Demonstrar que eu tô Bem Sabe? Não Eu não consigo Falar pras pessoas Pô Eu tô na merda Me ajuda E por questão disso Mano Aí raro Eu não vou receber ajuda Né? Porque pra tu receber ajuda Tu tem que falar Teus problemas Então Eu podia estar na merda Mas Começando meu orgulho Meu ego Não deixava eu expressar Meus sentimentos pra ninguém E falar Pô cara Me ajuda Às vezes eu tava precisando De ajuda da pessoa Só que eu não consigo chegar A pessoa e falar isso Pela questão do bloqueio emocional Que é muito difícil pra mim Em relação aos seus impulsos sexuais Você Se culpa Mais por reprimir Ou por expressar Mas por Não sei Deixa eu pensar bem Aqui Porque se eu responder De qualquer jeito Talvez pode ser errado Só lembrando mais uma vez Com relação aos seus impulsos sexuais Você se culpa mais por reprimir Ou por expressar Eu acho que por expressar Por expressar Você se expressa sexualmente Muito Ou você sente Sentimento de culpa Por isso Sim Sim Foi fácil Satisfazer As expectativas Que o seu pai Tinha em relação a você Meu pai Eu nunca coloquei Expectativa muito em mim Meu pai Eu passo de Nessa questão De expectativa Meu pai nunca Falou mal de mim Tipo Nunca me botou pressão Meus pais Graças a Deus Nessa parte Me apoiaram Não Ali Minha mãe Ali na adolescência Não me apoiou muito Mais ou menos Mas Porque eu estava Bem desempregado As coisas estavam difíceis Aqui em casa Aí Chega aquela casa Porra Arrumou um trabalho Quer arrumar trabalho Essas coisas Estava difícil Arrumar trabalho Aí Meu pai Nessa questão Ainda bem que Meu pai nunca Ficou falando Vai arrumar um trabalho Meu pai Ao contrário Ele arrumou um trabalho Para mim E eu também Já trabalhei com ele Ele falou Pô Tá difícil Então Bora trabalhar comigo Aí eu fui lá Trabalhar com ele Você frustrou Alguma das expectativas Do seu pai Sobre você? Isso daí Eu não sei Sinceramente Eu não sei Mas talvez Nessa questão De De eu Ter amizades Ter namorado Essas coisas Talvez Posso ter frustrado um pouco Porque Meu pai É uma pessoa Totalmente Ao contrário De mim Ele é uma pessoa Até Ao contrário Demais Porque ele fala Com todo mundo Ele vai na rua Fala com todo mundo E o filho E o filho dele Pô É totalmente Quieto Não fala Com ninguém É totalmente Ao contrário Dele Eu não sei Se talvez Por isso Ele pode ter se frustrado Um pouco Porque Você parece Parece que não tem Sentimento Não tem sentimentos Não sei Com a questão Do meu orgulho Do meu ego Eu não pedia desculpas Eu apenas falava Eu sou assim mesmo Sabe Aí Essa pessoa Eu me culpo Bastante Eu não precisava Ser desse jeito Eu apenas Falar a verdade Para ela Que é Talvez Aí amenizar a dor Dela Mas Não ser Tanto Frio Naquela época Aí eu me culpo Bastante Hoje em dia Não na época Mas hoje em dia Eu me culpo Bastante Comenta Essa culpa Em específico É Vamos olhar De novo Naquela questão De Eu Hoje em dia Não ter Muitas Amigos Não ter Muita gente Me apoiando Sabe Não ter Aquela coisa Quando o cara Tá desempreendido Gato Sei lá Vamos supor Aí ele sempre Tem algum amigo Que vai indicar Emprego Para ele Ajudar ele Nessas coisas Eu Se eu tivesse Emprego na merda Não tenho Ninguém Ninguém Vai me ajudar Não tenho Ninguém Para falar Esse é o meu problema Eu me arrependo Muito Porque é bom Criar contato Com as pessoas Falar com as pessoas Que essas pessoas Podem te ajudar Futuramente E eu Cara Não tenho Ninguém Ninguém Zero Zero Eu posso Na internet Posso ter Mas pessoalmente Assim Não tenho Ninguém Para me ajudar Tinha para sair Para o shopping Para jogar bola Eu tinha na adolescência Mas Por ser muito quieto Ser muito Bloqueio emocional As pessoas Acabou se afastando E eu não culpo Essas pessoas Eu culpo a mim mesmo Antigamente Eu culpava Essas pessoas Achava aquela Sombra de Filha da mãe Sabe Mas hoje Hoje em dia Eu olho para trás E falo assim Cara A culpa não é dela A culpa é minha Porque as pessoas Querem falar comigo Querem se expressar comigo Por esse meu jeito Muito quieto Muito frio Entre aspas Frio Porque por dentro Eu estava Machucado Mas por fora Eu não demonstrava isso Eu não demonstrava frieza Mas é isso Eu me arrependo muito Disso Porque hoje em dia Eu não tenho contato Com ninguém A época da escola Já passou Terminei a escola Já faz uns dois anos E eu falo Cara Eu podia pelo menos Ter criado contato Com alguém Eu vejo várias pessoas Que tentaram me ajudar E naquela época Eu jogava muita bola Era muito bom Jogando bola E os caras Me chamaram para o time Só que eu não aceitei Eu prefiria ficar em casa E hoje em dia Os caras estão jogando bola E eu não tenho nem coragem De mandar mensagem para eles Falando se eu posso ir Por quê? É porque também Dificilmente o cara É bom aceitar Porque pô O cara na época Não falava com ninguém O cara era todo foda Se agora ele quer jogar bola Com a gente Aí eu me culpo muito por isso Por não ter contato Pô Porque Vai que um dia Eu estou na merda Eu preciso de ajuda Cara, eu vou ter quem Não vai ter ninguém Basicamente é isso Rafael Fecha os seus olhos Imagina A sua mãe Na sua frente Agora Começa a falar mentalmente Para ela Frases Com a expressão Com a expressão Eu deveria Por exemplo Eu deveria ajudar mais você Eu deveria entender melhor você Eu deveria Eu deveria Eu deveria Eu deveria Faça No seu tempo Do seu jeito Imagine sua mãe Ela está na sua frente E você vai dizer E você vai dizer para ela Frases Eu deveria Eu deveria Faça Achava que Achava que estava tudo bem Na época Achava que estava tudo bem na época Mas Na verdade não Eu deveria Falar Pelo menos uma vez Eu te amo Para você Demonstrar Meu sentimento Para a senhora E falar E falar a verdade Eu deveria Falar a verdade Do que está acontecendo Na escola Porque eu sempre mentia Para a senhora Eu falava mentira Eu estava tudo bem Mas na verdade não Eu estava Era chamado de autista Na escola Por ser muito esquisito E eu deveria Deixar o meu videogame De lado um pouco E sair um pouco mais Com a senhora E É Basicamente é isso Que eu estou lembrando Aqui agora Como você se sente Dizendo isso Para sua mãe Cara Eu me sinto Meio liberto Não sei dizer Meio leve Eu dei até um sorriso aqui Não sei porquê Comenta Essa Sensação De Dizer O que Não tinha sido dito É Cara Parece que Tirar um peso Nas costas Tirar um peso Mental Assim Caraca Finalmente Rafael Tu conseguiu Falar a verdade Para tua mãe Tu não mentiu Sobre os seus sentimentos Tu não renegou Outro Se você escuda De aço De ferro Blindado Fulbala Foi quebrado Na força É basicamente Isso É um escudo Que para mim Era quase impossível De quebrar Que foi quebrado Muito legal Rafael A partir dessa Nossa conversa A partir desse Dessa análise Da sua vida Quais as conclusões Que você chega A partir disso Que a gente conversou Quais as conclusões Que você chega Com a sua visão Da sua própria culpa E Da culpa Que você enxerga Sobre as outras pessoas Eu devia Eu devia Eu devia melhorar mais Na questão de Socialização Me culpo muito Por isso Que eu não aproveito As oportunidades Que eu deveria Ter aproveitado Com as pessoas De socializar Ter uma vida normal Como adolescente Namorar Sair Porque eu não tive Eu não tive nem Tristeza De namoro Não tive tristeza De perder uma amizade Por mais que eu tive amizade Mas foi aquela amizade rasa Sabe Não foi aquela amizade verdadeira Muitos diziam assim De Pô Sair pro shopping Ser namorado Essas coisas Conversar com as pessoas Ser um Adolescente normal Eu não tive Nada disso Eu me culpo muito Por isso Que Pô Já passou a adolescência Eu tenho 20 anos Estou novo ainda Mas Eu vou Tentando melhorar isso De Conversar com as pessoas Ter contato Eu Esse meu passado De adolescente Desse jeito Eu me culpo muito Por isso E pelas pessoas Que eu culpo Eu não culpo as pessoas Não Eu antigamente Eu culpava as pessoas Mas Vivendo assim Reparando Eu só culpo um pouco As pessoas De não entender Como é que eu era Não entender Minha natureza E se adaptar Entre aspas A mim Sabe Então O Rafael Não fica Em neura A vida é daqui Pra frente É só o agora Que existe Não fica nessa neura Não Começa a trabalhar Isso com você Você entrar num hobby Começar um hobby Começar alguma coisa Você Se permite Sorrir mais Olhar o olho Das pessoas Lógico Que é uma transformação É uma fase Você vai ter que Aprender isso Mas Leva a vida Com mais leveza Não precisa Essa exigência Você está com uma exigência Muito grande Sobre você Pode viver essas coisas Com mais leveza Entendeu Fica tranquilo Porque todo mundo Já teve problema Pra socializar É tranquilo É normal Não Todo mundo não Mas a maioria Não Desculpa Vou trocar minha frase Muitas pessoas Tem problema Pra socializar Isso Fica tranquilo Não se cobra Dessa forma não Tá Beleza Foi muito Muito bom Participar Me ajudou bastante Legal Depois você Pensa bastante Sobre as respostas Que você deu E eu vou te dar Uma dica Sua mãe E seu pai Graças a Deus Estão vivos hoje Chega no seu pai E na sua mãe Não estou falando Que você Dá uma de maluco Mas chega neles Fala uma coisa Bonita pra eles Agradece a vida Agradece o alimento Agradece O amor Que eles te deram E faz isso hoje Porque eles estão vivos E estão aí E hoje você pode Dar um abração neles E amanhã Num dia Um dia Eles vão Faltar Aí esse dia Nem se você tiver Um milhão de dólares Você vai poder fazer isso Aproveita que hoje Que é de graça E faz isso Corrige esse passado Fazendo hoje Dando esse amor Pra eles Amanhã mesmo Amanhã Minha mãe vai Caminhar Vou caminhar com ela Tentar ser um pouco de casa Faz isso Faz isso Muda muito Tá bom? Tá Muito obrigado Um abraço Tá Rafael Fica bem Tá meu irmão? Valeu Tamo junto Valeu Tamo junto É Mandaram dois Donates aqui Valeu Rafael Ribeiro Obrigado pelos 5 reais É assim pra maioria dos homens Pode falar a vontade Ouvinte Você está entre amigos Estamos ouvindo com todo o respeito No seu tempo É Mais ou menos né Rafael Olha o tanto de porretada Aí no chat Mais ou menos Amigos Dá um onça Mas amigos Valeu Raizinho Obrigado pelos 5 reais Passando para avisar Que mês que vem Abre o Work Holiday Da Nova Zelândia É isso Indo de base aqui Um abraço Raizinho Ouvintes Mês que vem O Work Holiday É Eu gravei com o Zé Explicando esse processo Você ouvir Ah inclusive eu gravei também Com o Mr. Rabelo É Você fica esperto A oportunidade aparece lá Você tem que ficar atualizando E pega essa vaga Pro ouvinte que tiver interesse De sair do Brasil Faça isso Tá É ele não está lendo o chat É justo É justo Eu sou um amigo verdadeiro Eu acredito em suas amizades É que é bundão Hernani Tem que dar uma de maluco? Sim Como que o cara vai chegar? Igual o filme de comércio Romântico É porque se o cara for muito maluco Sacamo Fica parecendo assim Caralho Meu filho enlouqueceu Pode fazer aos pouquinhos Tem que meter o louco E papo reto Ao vocês Sou difícil Eu sei Mas amo vocês E ponto Muito bem É Hernani nasceu Para ser psicólogo Ainda bem que você não falou Ainda bem que você não falou Que eu nasci Que eu dou Eu dou para um bom psicólogo Obrigado Para você não ter usado Essa expressão Bom pessoal É o último agora Tá Nossa Hoje foi pesado Hoje foi mais pesado Que a primeira Tá louco Bom é o último Boa noite Foster Foster Foligem Boa noite Tudo bem Foster Tudo bem Foster Para isso aqui funcionar Você tem que estar Num ambiente favorável Sem olhar para chat Sem olhar para celular Sem olhar para mais nada Você tem que estar Em uma posição Confortável E Uma luz Se for possível Uma luz Não esteja na sua cara E Para a gente poder aqui Fazer com total foco Para você Conseguir As melhores Visões Sobre você Tudo bem Tudo bem Podemos começar Sim Podemos Existem no seu convívio Muitas pessoas Que você considera Inferiores a você Não Nenhuma Como você se sente Mas Por causa que Eu tenho falta De autoestima Geralmente Eu me sinto Abaixo das pessoas Ou No mesmo nível Delas Assim Quando Quando eu não fiz Nada de errado Assim Se eu estiver Num dia bom Assim Se eu estiver Num dia ruim Eu Geralmente Me sinto Pior Comenta isso É Mais Assim É Mais Minhas Ações Assim A falta Da minha É Da minha Confiança Mesmo Se eu Faço algo Bom Se eu Faço Essas pessoas Para mim Mesmo Assim Eu não tenho Muita Garantia Assim Muita Muita Sensação De garantia Que eu fiz Um bom Trabalho Assim Que eu fiz Assim É meio Ambíguo Assim Por isso Por isso Eu evito Fazer Trabalhos Assim Que as pessoas Dependem De mim Assim Que Minha Ajuda Vai Fazer Muita Diferença Assim Tipo É Se Se eu Fazer Algo Ruim A pessoa Vai Levar Bronca Por Minha Causa Esses Esses Trabalhos Eu sempre Evito Assim Coisas Que Não dependem Do meu Fracasso Assim Da possibilidade De eu Fracassar Assim Eu faço E eu não sinto Culpa Assim Muita culpa Assim Seja eu errar Ou se eu Fazia Assim É É É É É É É bem Isso mesmo Esse resultado Assim É mais Minha falta De confiança Assim No meu Potencial Todos nós Temos certa dose De culpa Sim Do ser humano Assim Mas Também depende Do momento Assim Do estado Do mental Da pessoa Mas É Certa dose É algo normal Do ser humano Assim Comenta Sobre isso Também Com algo Evolutivo Assim Também Para viver Em sociedade Assim Onde Tem funções Tem Papéis Vem com Esse sistema De De Não Sistema De Gerenciamento Talvez Quando Ela Não 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 se Sente Não Sente Satisfeita Consigo Mesma O que Estava Dos Outros Assim Aí Geralmente O que Era o Certo Era Procurar Melhorar Assim Mas Como Hoje Está Complicado Assim Por Por Diversos Fatores O Mundo A gente Sente Vontade Vontade De Ficar Estagnado Ficar Pior Se Afastar Assim São Vontades Negativas Contra De Vontade De Melhorar São Vontades Positivas O Seu Microfone O Áudio Está Muito Baixo Você Consegue Falar Mais Perto Do Microfone Deixar Ele Parado E Você Consegue Falar Um Pouco Mais Alto Melhorou Agora Melhorou Seus Principais Ataques De Raiva E Sua Crítica Mais Ácida São Contra O Mundo Ou Contra Você Mesmo Contra mim Mesmo Eu Nunca Tive Uma Vontade Grande De Contra O Mundo Mesmo Quando Eu Soube O Quão Rúnio Ele Era Quando Comecei A Perceber Isso Eu Sempre Eu Não Tinha Muito Potencial De Mudar O Mundo Nem Nada Do Tipo Eu Sempre Me Vi Como Uma Peça Mesmo Aí Também Pela Minha Vida Geralmente Quando Algo Dava Rui Na Minha Vida A Maioria Das Vezes Foi Por Minha Causa Ou Algo Que Me Envolveu Assim Que Eu Poderia Ter Controle Mas Eu Não Tive Algo Que Poderia Fazer Melhor Mas Eu Não Fiz Vivemos Em um Mundo Desigual A Natureza Pode Ser Bem Cruel Estar Estar Aqui Refletindo Sobre Culpa É Um Luxo Para Poucos Como Você Se Sente Ao Pensar Nisso Me Sinto Me Sinto Bem São Oportunidades Assim Agarrar A Oportunidade Assim Tentar Fazer Melhor Sempre Sempre Que A Gente For Precisar De Ajuda Tentar Melhorar A Ajuda De Alguém De Um Amigo Parente Próximo São Sempre Bem-vindos Tem Muita Gente Que Não Tem Isso Não Tem Amigos Ou Parentes Próximos Aí Eu Sinto Que Seria Bom Essas Pessoas Ter Assim Sempre Necessário Assim Eu Sinto Isso Ótimo Assim Tanto Por Você Tá Fazendo Isso Hernani Assim Eu Te Admiro Muito Assim Também Admiro Os Ouvintes Assim O Pessoal Que Sempre Ajuda Assim Como Você Aproveita As Possibilidades Que O Lugar Que Você Ocupa Na Sociedade Te Oferece O Lugar Assim Eu Não Sei Bem A Diferença Assim O Lugar Da Sociedade Eu Ainda Não Achei Bem Assim O Meu Propósito Assim O Minha Função Mais Complicado Assim Algo Que Eu Estou Buscando Ainda Mas Quando Você Tá Num Num Lugar Você Aproveita Para Se Desenvolver Ou Você Se Autodesvaloriza Autodestrói Como Você Lida Comenta Sobre Isso É Mas Na Na Mua Parte Da Minha Vida Eu Era Mais Negativo Assim Hoje Em Dia Eu Tô Tentando Me Melhorar Me 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 Auto Ajudar Assim Até Mesmo Há pouco Tempo Atrás Assim Só Era Bem Negativo Assim Me Autodepreciava Muito Não Não Mas Quando Você Tá Num Ambiente Quando Você Tá Num Lugar Você Tá Num Lugar Determinado Num Num Lugar De Estudo Ou Num Trabalho Ou Fazendo Alguma Coisa Nesse Momento Você Aproveita Para Se Desenvolver Para Melhorar Para Aproveitar Ou Você Fica Se Desvalorizando E Autodestruindo Como Que Você Reage Comenta Essa Postura Sua Sim Sim Melhorei Assim Eu Tô Tô Aproveitando Para Me 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 Melhorar Assim Me Autovalorizar Assim Mesmo De Forma Robótica Ah Eu Tenho Um Papel Anotado Tipo É Tentar Conversar Com 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 Pessoas Do Local Tentar Tentar Ajudar De Alguma Forma Assim Sem Que Alguém Precisar Assim É Ter Um Papel Assim Uma Função Assim Sempre Sempre Ser Mais Mais Ativo Não Atrapalha Os Outros E Ser Aquilo Eu Ainda Isso Me Ajuda E Ajuda Os Outros Momentos Assim Estar Me Ajudando Eu Vou Ajudar Os Outros E Estar Ajudando Os Outros Eu Vou Me Ajudar Assim Então Sempre Tento Fazer Os Dois Assim Os Dois Para mim Eu Vejo Entrelaçados Como Que Os Seus Pais Avaliam Você Mas É Eles São Super Protetores Eles Acham Que Na Muita Parte Das Vezes Eu Eles Têm Medo Assim De Eu Fazer Algo Errado Não Errado Algo Ruim Mas Eu Fazer Algo Mal Feito Tipo É Mais Me Vem Mais Com Uma Criança Mesmo Assim Onde Tem Pouca Confiança Onde Sabe Quando A Criança Pode Pô A Mão No Fogo Pode Pô O Dele Na Tomada Aí Não É Sempre Que Ela Pode Pô A Mão No Fogo Pode Pô A Mão Na Assim Mas Agora Geralmente Isso Tá Mudando Bastante Eles Estão Tendo Mais Confiança Em Mim Assim Eles Eram Muito Super Protetores Na Minha Infância Agora Que Estou Ganhando Mais Espaço Eles Abençoam As Suas Escolhas Eles Não São Mais Tão Religiosos Assim Mas Eles Sempre Me Motivam Assim Sempre Me Dão Apoio Assim Eles São Evangélicos Mas É Faz tempo Que Eles Não Vão Mais Para Igreja Assim Eles Trabalham Muito Assim Meu pai Praticamente Trabalha De Dia De Noite Assim Dois Empregos Assim Minha Mãe Trabalha De Noite Assim Aí Quando Eles Saem Eles Sempre Ficam Cansados Eles Dormem Muito De Dia Assim Aí Aí O Tempo Que Daria Para Eles Ir Para Igreja Assim Ah Eu Também Eu Devia Ajudar Mais Assim Aí Vai Eles Também Assim Só Que A gente Estou Estagnados Assim Onde No tempo Que eles Não estão Trabalhando Eles Gostam De Ficar Em casa Assistindo Um Novel Ou Assistindo Futebol Comendo Fazendo Churrasco Alguma Coisa Assim Eles Mais Mais É Mas Mesmo Assim Às Vez Eles É Agradecem Meu pai Agradece Sempre Quando tem Comida Farta Na mesa Assim Ele Agradece Sempre Que Ele Volta Do Trabalho Assim Sempre Quando É Agradece A Deus Assim Eles Têm Orgulho De Você Ou Vergonha É Mas Orgulho Assim Eles Eu Não Acho Que Eles Têm Um Motivo Para Sentir Vergonha Assim Mas Também Não É Um Orgulho Grande Assim É Tipo Exacerbado Assim Não Sei É Era Mais Uma É Às Vezes Eles Tentam Me Mimar Assim Aquele Orgulho Que Parece Falso Assim Não É Muito Gratificante Mas Assim É Aquele Acho que Tem Outra Palavra Para Escrever Mas Eu Não Lembro Agora É Mais Assim Eles Têm Tem Orgulho Assim Que Eu Não Fui Uma Criança Rúnha Essa Ah tá Eles Têm Orgulho Do De Como Eles Foram Os Pais Que Não Me Levaram Para Um Mal Caminho Isso Eu Tenho Certeza Assim Que Eu Posso Dizer Quais Frases Que Você Mais Ouvia Deles Que Representava Uma Avaliação Deles Sobre A Sua Identidade Mas O que Aquele Tar Quieto Significando E Faz Isso É Não Tem Muita Muita Frase Em Específica As Frases Que Eles Dizem De Você São Negativas Ou Positivas Mais Positivas Assim Comenta Isso Sim Eles Têm Medo De Falar Muitas Coisas Negativas Assim Pelo Que Eu Tinha Dito Ainda Terem Esse Sentimento Super Protetor Assim Aí Na Maioria Das Vezes Eles Achar Que Fizeram Uma Crítica Muito Dura Assim Posso Ficar Triste Posso Ficar Deprimido Assim Eles Têm Esse Esse Pensamento Assim Mas Eu Sou Bem Frio No Quesito De Críticas Assim Eu Aceito E Levo E Não Esboço Muita Reação Mas Eles Não Têm Essa Visão De Mim Assim Eles Não Ainda Acham Que Tem Que Ser Dessa Forma Sempre Positivos Mesmo Que Sejam Uma Positividade Falsa Você Costuma Ter Pensamentos Ou Comportamentos Autodestrutivos Eu Tinha Muitos Atualmente Eu Estou Evitando Mudando Meus Hábitos Raramente Faz Bastante Tempo Que Eu Não Tenho Uma Forte Vontade Destrutiva Quais Eram Os Comportamentos Autodestrutivos Seus Sempre Quando Eu Ficava Com raiva Eu ficava Frustrado Assim Estava Batia No chão Assim Às vezes Batia a cabeça Na parede Ou Então Tipo Colocava a cara No travesseiro E gritava Assim Tipo Coisas Assim Você pode Comentar Sobre Esses Surtos Que você Tinha Não Era Bem Pequeno Assim Era bem Antigamente Assim Quando Eu Eu Ou Era Alguma Situação Fora De Casa Assim Quando Eu Fazia Algum Esporte Assim Ou Era Na Escola Assim Por Exemplo Assim O Professor Pediu Para Eu Fazer Alguma Coisa Assim Eu Fiz Errado Ou Atrapalhei É Pior Ainda Nessas Situações Que eu Atrapalhei O andamento Da aula Os momentos Que eu Mais Me Senti Culpado Assim Aí Nesse Momento Que os Outros São Afetados Pelas Minhas Ações Assim Eu Me Sinto Muito Culpado Pelos Outros Assim Aí Nesses momentos Eu Me Sinto Merda Assim Inútil Aí Nesses Momentos Geralmente Assim Que Era Onde Eu Tinha Esses Momentos Autodestrutivos Entendi A quem Você Deve Um Pedido De Desculpas Mas Nunca Fez Acho Uma Antiga Quase Namorada Minha Assim Foi Quase Assim Tipo Não Chegou A Oficializar Assim Por causa De Eu Não Correspondi A Ela Do Jeito Bem Amoroso Assim Da mesma Forma Assim E Teve Momentos Que Eu Não Sei Que Eu Fiz Merda Assim De Tipo Ah Por Exemplo Eu Queria Saber Onde Ela Morava Assim Ao invés De Perguntar Assim Ela Tava Indo Pra Casa E Eu Fui Seguindo Ela Assim Deu Muita Raiva Nela Assim Pra Mesmo Mas Você Nunca Pediu Desculpa Assim Eu Nunca Pedi Antes De eu Pedir Desculpa Eu Já Tava Morando Em Outra Cidade Assim Ela Tinha Me Bloqueado Todas 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 Redes Sociais Assim Eu Pensei Assim Eu Não Sabia O Que Dizer Assim Não Tinha A Cara De Paulo Assim Não Cara De Paulo Não Tinha Confiança Mesmo De Chegar E Pedir Desculpa Assim E Eu Ficava Pensando Assim Se Eu For Assim E Eu Não Vai Ser Pior Se Eu Dei Uma Desculpa Vazia Assim Uma Desculpa Da Boca Para Fora Assim Por Que É Pela Dificuldade De Me Expressar Comenta Sobre Isso Então É A A A Forma Que Eu Falo Assim A Forma Que Eu Gesticulo Assim São Bem Entravadas Assim São Bem Sempre Fui Bem Tímidos Assim E As Vezes Eu Escolhia Palavras Ruins Para Descrever Algo Bom Aí As Pessoas Me Interpretavam Mal Assim Na Maior das Vezes Eu Evitei Falar Em Público Falar Com As Pessoas eu sempre falava o mínimo para evitar de ser mal interpretado de falar o burro o mínimo você já puniu algum ato de alguém? é só coisas pequenas coisas bobas irmãos que estão bagunçando fazendo besteira eu contei para a mãe deles coisas pequenas nada de muito relevante mas como que você fez? eu só falava para o garoto o garoto o primo, o primo, a irmã tanto faz aí eu falava que fez isso isso de errado eu vou contar para a tua mãe o teu pai ou um parente ou você nunca mais faz isso se tu prometer eu posso não contar e fica tudo bem só promete que vai tentar nunca mais fazer esse tipo de coisa é só essas broncas brandas quais são as suas maiores culpas em relação ao seu pai? ser mais proativo ter mais rédea da situação na maioria das vezes pela minha vida ele teve que controlar as coisas ele que teve que tentar não me botar um ruim mais tentar não que eu faça algo ruim me dar o objetivo buscar onde eu vou é ser independente eu tenho independência não, mas aí ficou confuso a culpa que você tem ó, de novo quais são as suas maiores culpas em relação ao seu pai? ah, tá tem razão é mais isso assim deixar ele sobrecarregado assim onde ele tem que me ajudar muito assim onde ele tem que ficar me vigiando assim eu tinha que ser mais 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 igual a ele assim onde ele sempre quando tem algo ele põe vai lá na mesa assim e fala alto assim e toma as rédeas da situação assim eu não sou que nem ele assim bem pelo contrário assim eu era mais reativo assim esperando as pessoas me deram uma função assim pra eu fazer algo assim eu tinha quando ele quer que eu escolha alguma coisa assim eu vou pela mais simples ou pela mais óbvia assim eu sempre sou ah não não tenho nada firme assim minhas escolhas poucas vezes são firmes assim existe alguém que você nunca perdoou? não assim eu nunca guardei remorso assim eu já tenho bastante vezes que eu tive desentendimentos mas eu nunca fiquei remoendo assim alguma coisa assim eu sempre ou esquecia ou relevava assim ah essa pessoa não fez por mal assim ou essa pessoa não não é tão ruim assim aí eu só evito ficar perto dela assim ou é claro depende do que ela fez ou do que eu fiz depende do desentendimento se for algo leve eu tento criar amizade com a pessoa de volta ou se for algo grande ou algo grave eu só me afasto da pessoa você já destruiu os sonhos de alguma pessoa que era querida? não nunca assim nunca nunca sonhos assim o máximo que eu atrapalhei foi coisas bobas assim tipo um garoto que um parente meu que queria bicicletas uma bicicleta e ele precisava de um dinheiro assim aí ele eu tava devendo ele na verdade assim aí ele precisava desse dinheiro pra comprar bicicleta era um dinheiro que ele tinha me emprestado assim e muito tempo assim eu eu paguei ele assim demorou muito assim poucas vezes assim eram coisas bobas assim mas nada que estragasse você se considera uma pessoa a desculpa pode falar não era só isso assim e na maioria das vezes eram sonhos pequenos isso como eu disse esse cara queria muito uma bicicleta assim era isso assim aí por exemplo uma prima minha que é medicina assim aí tem vezes que eu atrapalhei ela assim em dias que ela tava estudando assim mas ela ainda conseguiu passar na faculdade assim agora ela é médica você se considera uma pessoa de moral elevada mais ou menos por que é elevado maior que alguém degenerado mas não elevado ao ponto de me comparar com alguém alguém com uma vida vida regrada assim alguém que faz tudo certo assim que vai na igreja tudo assim busca uma vida tranquila assim entendo eu eu sei dos meus defeitos e por isso não não me considero alguém tão elevado assim comenta sobre isso mas eu acho que eu sou mais alguém mas eu era mais preguiçoso assim alguém com pouca iniciativa assim alguém mais que seguia pouca rotina assim era difícil de seguir rotina procurando mudar isso alimentação bem assim praticar exercícios assim eu tô praticando melhor agora conseguir fazer uma rotina de treino um pouco mais branda assim não tenho certeza de quantos dias que eu tô em casa os dias que eu vou treinar então é uma rotina mais aberta eu treino mais quando eu tenho tempo livre mas isso essas questões de treino quando eu melhorar tudo talvez eu me sinta melhor mas eu não quero me sentir ao ponto de me sentir com autoestima super alta ficar com o ego inflado eu não quero chegar nesse ponto eu ainda quero manter humildade o máximo que eu conseguir a sua religião é punitiva condena os culpados ao inferno por toda a eternidade ou perdoa agora agora eu sou cristão eu quero me converter mais ao cristianismo assim para ir para a igreja assim mesmo que eu não estava indo mais para a igreja mesmo pelo momento que eu comentei dos meus pais assim às vezes não seria mas eles ensinam evangélicos eles também ficaram muito em casa aí eu fico em casa também para ajudar eles assim para ficar com eles quando eles precisarem assim aí eu quero falar com eles para entrar na igreja cristã assim aí nisso acho que ela condena com pecados graves assim e mesmo essas pessoas com pecados graves ainda tem chance de ser redenção por parte de deus assim aí na terra eles podem ter seu castigo assim geralmente espero que não seja algo grave assim morte em dolor assim aí eles vão podem ir para o seu ou para o inferno assim dependendo das suas ações assim comenta sobre esse sentimento de se há sentimento de culpa no sentido de a religião ser punitiva mas assim acho que não acho que eu não pensei muito sobre assim na maioria dos pecados os que são graves eles têm motivos assim eu não eu não vejo algum pecado tendo punição de secular assim eu acho que é bem injusto assim meu irmão a partir dessas respostas como que você enxerga sua relação com a sua culpa pessoal sua auto culpa e a culpa que você entrega aos outros que você dá aos outros é sempre mas pela minha parte assim agora eu quero sempre melhorar assim é e pelos outros é mas é é bem compreensão assim que eu estou buscando melhorar assim que às vezes eu posso falhar assim com quantidade maior do que as outras pessoas assim aí eu estou buscando ter essa confiança é ter que as pessoas confiem mais em mim assim mesmo que às vezes eu dê uma bola fora assim que eu atrapalhe assim mas isso isso acontece assim e da mesma forma eu pensar o mesmo das duas pessoas que as podem é não é me atrapalhar de algum jeito sem querer assim de alguma forma assim ser sempre receptivo assim em razão das melhoras das pessoas quando sempre o melhor trabalho em equipe trabalho em sociedade em família onde é onde se ajudando as pessoas melhoram assim de tentando uma levantar outras também entrei no grupo do seu grupo de dieta assim no seu grupo de treino na sociedade definitiva assim eu estou vendo as dicas do pessoal assim aí se eu vou estudar também nutrição para quando alguém me perguntar eu puder responder alguma coisa assim sempre dessas formas assim as pessoas me ajudam e eu tento ajudar elas de volta legal você não tem problema respiratório não eu não tenho você está com quantos anos foster agora eu tenho 19 foster deixa eu te explicar uma coisa você vai prestar bastante atenção eu tenho um curso que eu até não terminei o curso depois você vai é é assiste primeiras aulas que eu fiz e aí depois você vai concluir esse curso esse curso já mudou a vida de centenas de ouvintes eu sempre recebo mensagem de pessoa que passou entrevista de emprego que conseguiu namorada que melhorou de vida com esse curso você precisa fazer isso para a sua comunicação ela está ela sua comunicação ela está afetada você precisa é urgentemente fazer esse curso para ajudar na sua vida chama se quiser marcar aí tem aqui no canal é gratuito você faz ele ele é gratuito esse curso é com o maior dublador da história do Brasil Marcio Seixas ele que ele é um curso é baseado em em fono e em técnicas vocais que resolve o problema destrava chama-se fórmula da comunicação envolvente presta atenção Foster você vai acessar o canal aqui fórmula da comunicação envolvente toda semana eu recebo não quase toda semana eu recebo mensagem pessoa que fez conseguiu emprego amizade namorada com esse curso você vai assistir as aulas aqui no canal e aí depois você termina o curso primeiro faz as aulas aqui comigo depois você faz o curso porque você precisa melhorar sua comunicação porque ela está defasada Foster você precisa melhorar sua comunicação tá bom tá bom compreendo isso é algo que eu percebi faz tempo que eu estou tentando melhorar mas nessa ocasião que está difícil porque eu está um pouco nervoso e o meu fone não ser muito bom e eu ter que ficar falando perto dele são situações que atrapalham mas na vida real eu tento falar melhor eu me esforço para para ser bem compreendido assim não eu te entendo eu te entendo não não mas ô Foster não precisa ficar bolado com isso não muita gente teve problema de comunicação eu tinha um ouvinte que era totalmente travado eu tinha um ouvinte eu tenho um ouvinte que vai sair no próximo alô ouvinte a primeira vez que ele gravou comigo ele ficava falando né e ficava falando tipo toda frase então toda frase ele falava tipo alguma coisa né tipo alguma coisa né ele ficava falando isso sem parar tem aí no alô ouvinte a última vez que eu gravei agora com ele acabou todos esses problemas porque ele está fazendo fórmula da comunicação envolvente se você fizer esse curso ele vai quebrar vários negócios várias manias suas e vai corrigir a sua pronúncia em várias frases e vai impulsionar a sua comunicação é gratuito esse curso e ele resolve vários dos seus problemas assiste aqui no canal e sem se culpar não é pra se culpar mas assiste aqui no canal e depois você faça porque ele vai te ajudar ele vai melhorar a sua comunicação e você melhorar a sua comunicação vai melhorar essa relação com os seus pais e vai melhorar outras áreas da sua vida sim eu vou fazer faz tá bom de resto é um abraço pra você uma semana maravilhosa pra você tá bom Foster tá bom abraço um abraço fica com Deus tá meu irmão amém fica com Deus também pessoal o Vinicius Carvalho mandou dois dólares eu avisei pro rapaz falar mais alto um abraço Vinicius pessoal hoje eu tô muito cansado eu não vou aguentar hoje eu vou pedir arrego pra vocês eu não vou aguentar assistir o filme com vocês ô Gabs Romanov continue te devendo porque eu não vou aguentar cara eu tô realmente cansado cara tô detonado peço desculpa pra vocês ouvintes hoje eu tenho que acordar cedo e eu já tô detonado agora então hoje eu não vou virar a noite hoje eu vou me dar o luxo de dormir porque senão aí eu não não vou aguentar eu já tô cansado agora hoje o cansaço bateu peço desculpa pra vocês ouvintes hoje eu não vou aguentar assistir filme com vocês tá eu pretendo não estou prometendo eu pretendo assistir uma live fazer live nessa segunda-feira eu fazendo eu quito aquela dívida com vocês assisto o filme assisto o pica-pau com vocês hoje eu não vou aguentar peço as mais sinceras desculpas tá hoje eu preciso dormir mesmo eu tô realmente cansado tá uma boa noite pra vocês fiquem com Deus uma semana maravilhosa abençoada pra vocês tá espero que tenha ajudado essa live aí hoje foi muito pesado hoje foi mais pesado que a primeira fiquem com Deus uma semana maravilhosa pra vocês uma boa noite ouvintes e aí Obrigado.